Deus e Jarton, boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Fim dos Tempos. Eu sou o Leonel Caldela, sou um dos criadores de Tormenta, veja só. Sou mestre do SKS RPG, sou autor de fantasia, mas hoje nada disso importa, porque estou aqui para mestrar Tormenta 20, cenário, RPG, produto, franquia, que está atualmente num financiamento coletivo, vai em catarse.me barra Arton, que os livros estão tão legais, sabe qual é a medida de um livro bom da Jambô? A medida de um livro bom da Jambô é quando o Guilherme começa a se preocupar, quer dizer, o pessoal está grande demais, não está entrando, então a gente precisa segurar, não sei o que, tipo... Não é exigente, não é exigente. Então, esse tipo de coisa acontece e, sabe, depois de uma certa quantidade de tempo, tudo acontece, sabe? Mas, 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 temos amanhã, amanhã, sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, teremos uma novidade muito, 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 muito foda, e, eu acho que vocês já falaram no Jambô Verso, né? Teremos uma prévia dos livros do Atlas e do Ameaças. Vocês não têm noção de quão foda é esse material. Ah, é só uma prévia, realmente, é só uma prévia. O livro mesmo, o PDF, vai vir daqui a um pouco. Mas, assim, já é conteúdo novo, é bastante conteúdo novo. A diagramação está muito boa, tem muita coisa útil, tem coisa que eu literalmente usei como mestre para preparar a sessão de hoje. e não foi assim, tipo, ah, vou fazer, inserir um materialzinho, não foi isso. Eu precisei de um conteúdo e, ah, está aqui na prévia que a gente vai lançar amanhã. Então, pessoas, falta pouco, pelo menos para vocês conhecerem o Atlas e Ameaças. Mas, enfim, que porra é essa? O que a gente está falando? O que é Atlas e Ameaças? O que é Tormenta? Estamos jogando RPG. Significa que eu, como mestre, proponho uma história, só que eu só proponho o início dela. Quem decide como ela continua, quem decide como ela termina, são os dados, são os jogadores, e os jogadores são esses aqui. Só para a gente, na hora que eu apertei o Enter, para mandar o texto nos 50 páginas. Boa noite, vitológicos e vitológicas do Brasil do Mundo. Sou chefe e narrador de League of Legends, Florida Games, podcaster, NoFall Games, MD3. Por enquanto, em pausa na vida de youtuber, porque eu estou reformando meu canal, mas se quiserem entrar lá e ver os antigos, por enquanto, saem o YouTube com o Barachep. Mas, nada disso importa no dia de hoje, porque hoje eu sou Ignis Kray, paladino e cavaleiro de Tiax, fundador da Ordem da Cavalaria da Redenção, e começando a ficar um pouco descrente de toda a situação politeísta, afirmativa e inquestionável de Arthur. Meu Deus, tu vai virar monoteísta? Boa, boa, boa. Começo do fim, né? Do mundo, no caso. Isso acabou com o planeta Terra. Cara, o Dragonlance teve isso, sabe? Teve uma trama que era One God, e daí foi uma merda a resolução da trama, mas teve. Oi, pessoal. Falou uma coisa, Jean Grey. Meu Deus, o que é isso? Isso é a Arena Porfúria, a fada mais na moda de Arcton. O dia que a gente começar a lançar bonequinho de fim dos tempos, nós vamos ficar milionário, porque cada personagem aqui tem vários bonequinhos. E essa é a Aila indo pra Taverna de Punk Rock. Boa. Meu Deus, hoje é dia de rock e bebê. Hoje é dia de rock e bebê. Se a gente tivesse quente aqui, eu botava uma casaca de couro, mas não dá. Mas nada disso importa. Bom, tudo isso importa. Enfim, eu só quero deixar ele. Parte disso importa. Na moral, aderece a palma antes de você se apresentar. O que que faria? Eu não sabia por que a Karen tava sem câmera até agora. Não, a gente tava vivendo em mistério também. Pois é, eu achei que ela tava com a Gaia amamentando. E aí, galera, já volto. Esqueci, eu ia falar uma coisa. Ah, sim! Eu tô diagramando parte do Atlas, né? E o Gui falou, Karen, tá aqui o texto. Esse texto aqui é pra caber em quatro páginas. Aí eu abro um texto do Leonel. Desculpa. Você quer que eu coloque a fonte de que tamanho? Assim, esse livro vai ter mil páginas. Sabe, tem que se contentar com isso. A vida é assim mesmo. Acontece. Google, dicas para diagramar bula de remédio. Mas nada disso importa porque hoje sou a Lariana Porcúria. A fada mais mágica, mais empreendedora e tá com a vida contada, então ela quer curtir ao máximo a vida e principalmente mais honesta, honesta de arte. Ó, eu vou dar uma dica. Esse negócio de punk rock e viver pouco, tu pode fazer que nem os Seed Vicious e tirar água da privada, suja, pra diluir a heroína e enxergar na feia. É melhor não. Esse é o episódio que a gente traz todo o akbole que ficou lá nas colinas centrais. Meu Deus, é assim que vocês enxergam taverna? É assim que chega essa taverna. Eu sempre prometi é que eu não ia falar até alguém falar as palavras taverna punk rock. Eu sempre prometi que o Valcara ia ter os cibidibes. Então aí está. Eu sempre prometi isso. Eu não faço ideia do que tá acontecendo, mas vamos lá, vamos pra taverna onde tem briga todos os dias. Perfeito. Alguém apresentou o Rex? Eu posso apresentar o Rex. Muito, muito tempo atrás, quando eu tinha tempo pra fazer qualquer coisa que não fosse o Arthur, eu e a Karen jogamos um joguinho indie de Xbox, mas tem qualquer videogame, que se chama Nobody Saves the World. Que tu é um bonequinho e aí que tem poder de mudar de formas. Daí tu pode virar um rato, tu pode virar um cavalo, tu pode virar uma tartaruga. E uma das formas é o marombeiro. A gente pensa no Rex o tempo todo jogando aquilo ali. É um cara gigante de sunguinha que anda com uma barra de supino e fica atirando a barra de supino dos inimigos. Não, não, não. Pera aí, o Gui não explicou direito. Tem personagem, tipo o cavaleiro, o guarda, o golpe básico é passar uma espada. A ranger, o golpe básico é dar uma flechada. O marombeiro, o golpe básico é empurrar um supino em cima dos inimigos. É o Rex. E o textinho diz assim, não deve ser assim que se usa a barra de supino. Mas, caso alguém não conheça o Rex, fica aí a dica, joguem esse joguinho, vejam a forma marombeiro e é o Rex. E também é o Rextor. Então, apresentei os dois de uma vez só. Falando em não mudar de forma. É, o Rex tem o oposto desse poder. Nunca muda. Exatamente. O Rex é a pessoa que em vez de ele fazer o cosplay do personagem, o personagem faz o cosplay dele. É muito prático. Ele otimiza muito, né? E assim, tudo bem mais fácil ele se vestir dos personagens dele. Até porque não tem muita roupa também. Então, se preocupa com tudo. E eu sou Catiúcho Barcelos, sou criadora de conteúdo, sou jogadora do Neste Caixa RPG. Eu sempre esqueço de dizer isso, mas eu sou. E sou uma pessoa bastante empolgada com a aventura de hoje porque finalmente vamos ver não o espetáculo dos bardos arruaceiros, mas vamos ver arruaceiros e bardos. Então, é quase isso. É o mais perto que a gente já chegou até agora. Então, vamos ver se aqui que a fama dela chegaram até as pessoas realmente famosas de Valcária. E eu sou Glênio Desvaldi, ou era, até perder meu nome e virar apenas um cara que trabalha no Atlas. Mas, esse esforço de dia sim, dia também vai valer muito a pena porque amanhã a gente vai lançar essa prévia e eu estou super empolgado. Está muito, muito legal. Tanto do Atlas quanto do Ameaças. Vocês vão ver. Está muito foda. Mas vocês vão ver isso amanhã. Hoje, vocês vão ver Arius em ação. não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou oferecer meus serviços de advogado para os punk roqueiros. Tem uma banda em Porto Alegre que a banda acabou porque é um dos caras que se focar na advocacia. Que morte triste. Quando começou a história eu achava que um deles tinha cometido um crime hediondo. Não, foi exatamente isso. E aí um advogado foi tipo o Arius. Tem um bar lá em Salvador de um cara que deixou de ser advogado para abrir um bar que se chama Abescopos. Oh, grande. Oh, mozão. É que muita banda termina quando um advogado se mete no meio. Enfim, é um jeito bem eficaz de acabar com essas arroaças todas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ó, por falar nisso, por falar em prévia, eu vou ler ler para vocês umas mensagens do Guilherme sobre a prévia que vai ter do Atlas. Exposed. Aqui, ó. Exposed. Ó. Estou fazendo uma coisa no Atlas que está ficando muito legal. Se surgirem umas espinhas aí é porque vocês estão ficando mais nerds por tabela. preocupante. Essa é a coisa mais nerd e assim, era tão nerd que tinha duas coisas que a gente podia escolher como uma coisa mais nerd e a equipe se dividiu. Alguns acharam, não, isso aqui é mais nerd. Não, isso aqui é mais nerd. Mas foi muito legal. Estou orgulhoso. Inclusive, hoje é dia da toalha, né? Pois é, eu te digo a toalha. Dia da toalha? Eu estou sentada em cima da minha toalha, inclusive. Não porque hoje é dia da toalha, mas porque normalmente eu fico sentada em cima da minha toalha porque minha cadeira rasgou um pedaço. Vou jogar com a toalhinha no ombro. Olha lá. Ninguém sabe se tu é nerd ou se tu vai para a academia. Ou o taverneiro também, pode ser. Essa daqui, é claro, esse aqui é um pano de prata, né? é pronto. É, Vamos mandar aqui, ó. Conte-me a sua história, aventureira. Bom, eu só vou dizer que o que eu fiz para o Atlas e vocês vão ver amanhã é muito mais nerd que qualquer coisa que já tenha sido feita em outros dias da toalha. Meu Deus. Está falando daquilo que você fez na planilha primeiro? Sim, também. Comece com planilha, né, cara? Bom, vamos de fanart, pessoas? Vamos de fanart. Vamos. Vamos lá. Cadê? Eu sempre fico tentando ler o que está escrito na espichação antes de entrar na fanart. Eu sei que a senhora estava certa, mas tem a única que eu leio toda vez. Nossa, eu não tinha falado que tinha um texto atrás. Gente, tem um monte de coisa escrita, mano. Começou. não é? Eu até comentei, eu falei isso daí, no vídeo. E me, eu até comentei, assim, me arrancou uma risada, porque, sério, eu não estava esperando. É, foi demais. assim, a pessoa se esforça, mece uma campanha, faz, para depois ser retratado como uma mosca, né? Uma mutuca. É o mutuca. Não, mas esse é o Vitor Lucky, não, que é o Carlos Mutuca Jr. É verdade, está com mais cara de Vitor. É que eu achei que era o Vitor Lucky com o cabelo do Léo, né? Eu acho que talvez seja o filho de vocês dois. É o Léo Néo. é verdade. É o Léo Néo, não é tiação. Eu bati o olho, eu achei que era o Léo Néo, mas olhando bem, o cabelo, é o Léo Néo, gente. É o Léo Néo, é o Léo Néo. É. A Ana, você achava que era eu. Olha lá. Qual é o nome daquele monstro de ADD? Pronto. Resolveram aqui, é o Léo Néo aqui. Obrigada, Gancet. Olha, Léo Néo, nem reclama, porque está muito fodão, está tipo, ah, dá até medo. Então, é isso que eu ia falar, qual é o nome daquele monstro de ADD? É muito foda. É um grilo que tem seis braços. Tri-crim. Tri-quê, né, não? Tri-crim. Tri-crim. Tri-crim, para mim, isso aí é a base de um tri-crim, pô. Era mó foda. E assim, eu sou muito nerd, cara. Eu lembro do nome das armas do Tri-crim. O que é isso? Cara, um amigo meu jogou de Tri-crim, o Mesh foi o pior erro da vida. É uma formiga gigante. Só que ele podia usar seis braços, cara, e todos, era ridículo. O Mesh, tipo, foi a pior decisão da vida dele de ter jogado. O Jacal falou, tá? É o Léo Néo mesmo. É o Léo Néo. Eu, aparentemente, estou treinada para ver o Victor Luck onde ele não está. O que é? Não é Zero Dias, porque o Tri-crim tem seis braços, não tem quatro. Só que eu vou dizer uma coisa para o Jacal, uma vez que tu é um artista e tu coloca a tua obra no mundo, tu deixa de ser dono dela. Então, se a gente está enxergando o Victor Luck, não importa que tu tenha tentado desenhar o Léo Néo, pode ser que tu tenha desenhado o Victor Luck, mas sem saber. Pode ser. Mas o cabelo é o do Léo Néo. O Victor Luck, eu não consigo imaginar o Victor Luck de cabelo curto. Inclusive, quando ele posta foto de cabelo curto, eu... Eu completo na minha cabeça. É. Eu pinto assim, sabe? Está dando muita polêmica. Vamos avançar. Aqui tem os mates da Helena Néo. Ah, assim, ó, desculpa. Mari Momate falou, ok, menos dois dias. É. Faz sentido, faz sentido. Agora faz sentido. Essa arte lindíssima também acabou de postar, né? Nossa, você daqui é o que não assusta o Twitter há muito tempo. Eu acho que ela postou hoje mais cedo. Sim, ela disse que é Nankin e Gua... Guache? Guache? É a parte branca. Eu gostaria de ter que mandar tanta mensagem na vida. É. Me sentindo de anertal ao invés de mudar a arte. É uma carta, né? Não sei qual o tamanho disso. Parece pequena. Sim, parece pequena. Está muito linda, cara. Mas ela fez baseada na Arcana Maior, né? Ah, bom. Vai começar a falar de tarot? Eu não sei nada. Então, eu também não, mas eu jogo Persona. E aí tem a Arcana Maior e Persona, então. Tarot é aquelas coisas que tu consegue, tipo, falar algumas palavras. Porque tu ouviu essas pessoas falarem Ah, Arcana Maior. Exatamente. Exatamente. Tipo, a morte. Tipo, tu fala essas coisas. Exato. A roda da fortuna do nada, se liga. A roda da morte. Ah, muito bom, cara. Tarot é muito estranho. Tipo, a roda da fortuna de cabeça pra baixo quer dizer que você vai ficar, sei lá, pobre. O que é isso? A roda não tem cabeça pra baixo, Cátia. Tem cabeça pra baixo, não? Em tarot? Tem, tem cabeça pra baixo. Mas a roda da fortuna não deveria ter cabeça pra baixo? Porque é redor? Tem, porque tem uma pessoa em cima da roda da fortuna. Dá pra ver. É o Silvio Santos, no caso. É o Silvio Santos. Bom, agora que estragamos todo... Gente, assim, inclusive, nada contra. Inclusive, acho bem legal. Tarot é bem bonito. Eu elogiando aqui. Quando eu tinha amigos esotéricos, já fizeram, já tiraram carta pra mim. Eu não lembro nada. Bom, o pessoal no chat tá nos dando várias aulas. Primeiro, eles estão dizendo que tem a roda da fortuna de cabeça pra baixo. Embora eu ainda questiono a possibilidade de uma roda ficar de cabeça pra baixo. E que a técnica de pintura é... Peraí, que o Ramírez falou aqui, foi ele... Perdi. Mas é... Nanquim com aquarela, alguma coisa assim. Caraca. Eu acho muito impressionante quando as pessoas pintam coisas com as mãos. de verdade. Nanquim e lavado. Usando tintas. Ok. Não, eu faço questão. Aqui, ó. Incrível, cara. Eu posso falar guache, lavado e nanquim. De acordo com a própria artista. Bom, tá bom. Então, ó. Essa aqui é do RB... Só pra constar, não faço ideia do que isso significa, tá? Não estou corrigindo pra dizer que eu sei. Ó, essa aqui é do RB Miyagusco. Que coisa mais fofinha. A gente pegou todo esse tesouro pra nós. É, o Diabo das Colinas. O Diabo da... Ele que tem uma história tão triste. Não é, cara? Apenas uma criança. Uhum. E a gente está Ele que... Vamos ser sinceros, tá? O finale de sucession vai ser essa semana. Diabo das Colinas é tipo uma pessoa da família do Logan Roy, cara. Caraca. É, ele é. A história dele é exatamente como um dos filhos do Logan Roy. Foda. Família muito rica, deu tudo ruim, brigado por dinheiro. Aí ele virou cão e levou as coisas e isso aí. Agora ele senta em cima do tesouro dele. Aqui tem os rostos dele. Eu gostei do que é de baixo ali. Tá muito legal. Esse de baixo é muito legal, meu. Esse de baixo facilmente é um vilão do pica-pau. Boa, podia ser. Olha isso aí. Larbus de Aquitã fez os tarsos. Foi no artista mais rápido do oeste. Antes de aparecerem ele já fez os tarsos. E é assim, né? É assim. É exatamente assim, na verdade. Pra mim faz total sentido, total sentido. Inclusive, ele colocou uma pessoa com um alaúd que parece um violino aí, que é tipo o baixo do pão, né? Mas é? É o... Porque ele deve ter... Ele pode ter pego... Como que é o nome? Os conjuntos do... Do Manual do Malandro, que tem os... Coisas de bandas de bardos, assim, que daí tem a... Olha lá, viu? Essa é a pior regra de todo o tempo de tormenta, porque ela envolve mestrar para um grupo inteiro de bardos. Nossa, que coisa terrível, cara. Eu não desejo pra ninguém. Quanto tempo... Pra ser sincero, eu não desejo pra ninguém também, tá? Ó, Rebeca Pasti. Meu Deus, que lindo. Pasti, é lindo. Rebeca. Tá, tá ali. Ô, meu Deus. O arroba dela tá bom. Lindinho também, isso também eu vi no Twitter. Tá parecendo um funko. É pontilismo. Porra, pode crer. É pontilismo? É. É, ela pintou com pontos, ó. Não, eu acho que é só... Eu achava que era com o ladinho do lápis, assim. Eu acho que é só a textura mesmo, pô. Acho que não é pontilismo, não. Essa textura ficou linda. Eu não consigo crescer a tela, então, do tamanho que a minha tela tá aqui. Parece pontilismo, sim, mas eu acho que é só a questão de resolução. Acho que isso é lápis. Não, não, é exatamente. Eu acho que é a textura do material usado pra pintar. Ficou muito fofinha. Ficou perfeito. Sério, esse volume do cabelo, cara, o que que é isso? Eu gostei demais. Que ela tá voando, né, e o líquido tá... A bola é um sandinho. Pode crer. Pode crer. Muito bom, cara. Se a Ayla se misturar com a outra Ayla e elas se tornarem um Ayla só, tipo a fusão de Dragon Ball, que cor ela vai vestir? Difícil, hein? Porque uma é todas as coisas, a outra é nenhuma cor. Pois é. Ainda com rosa dá o quê? Roxo? Vai ficar tipo duas caras. Boa. Boa. Foda. Que gostei. E daí tu vai ter que fazer o cosplay bem na metadona, assim, tipo... Aqui temos um monstrengo do Diego Massa. Cara, isso não é um monstrengo. Isso aí, na verdade, tecnicamente, nem é fanart de fim dos tempos. Mas eu peguei, eu usurpei porque eu achei foda demais. Ele está fazendo Uraziel. Ah... Que é o Lorde da Tormenta, que é um castelo. Um castelo. Colocar essas artes do Diego Massa dentro de uma stream, dentro de um quadradinho, dentro de um negocinho, deveria ser um crime. É. Adeia. Adeia mesmo. Assim, depois de muito tempo, eu estou começando... Não sei se o Diego Massa está no chat, não sei. Mas assim... Eu estou começando a pegar uma pequena semelhança porque o nível de detalhismo e de escatologia é tão intenso que eu acho que a coisa mais próxima que eu consigo assimilar são os demônios de Berserker. Aí, parece um pouco, Diego, porque o Diego... Velho, assim, é muito apegado aos demônios de Berserker. Eles bichos, tipo... Tá ligado? Ele respondeu. Sim. Aqueles quadros gigantescos assim, com as coisas desenhadas desse tamanho assim. Eu gosto disso. Eu gosto. É muito foda, pô. Muito bem feito. Ó, FM Sheren. Ó, que bonitinho isso. Que bonitinho. Vocês estão ligados no que é isso aí? Não. Hollow Knight. Ah, verdade. Ah, eu já não sei falar em Hollow Knight. Caralho. Nossa, nós temos um amiguinho com os insetos. Então, Hollow Knight é um jogo onde você joga num mundo meio insetoide. A história... Nossa, Hollow Knight é uma... Puta que pariu. Que coisa boa. Porra. Inclusive, vai sair o 2 muito em breve. Acabou de ser adiado de novo. Mas é um puta jogo foda. Puta jogo foda. Que jogo foda. Os ireles 100% instintos. Que jogaço. Todo mundo ama Hollow Knight. Eu achava que a gente tinha só ficado amigo das formigas da tormenta. Que é a ela. Tá, a gente é tudo formiguinha, né? O Arya. Cara, olha o Hexto. Sério. O Hexto é uma baratinha. Ele é uma barata. E a ela não tem que ser formigas e a ela é desse tamanzinho, então eu devo ser uma mosquinha de banana. É. Meu Deus, faz todo sentido porque tu tem um dia de vida. Não ouso dizer que Silk Song não existe. Silk Song vai sair. Um dia vai sair. não façam isso. Vamos lá. Essas aqui tão muito legais. Cara, é o futuro do Ignis aí, ó. Essa série só fica melhor. A Ayla é uma mistura do Han Solo com a Ryoko do Tenshimuyo. Caralho, a Ryoko. É a Ryoko, o cabelo do Ryoko. Tá perfeito. É a Ryoko, volta logo a música, volta logo memórias. Eu tinha um amigo que via Tenshimuyo, tipo, sei lá, não sei como que ele conseguia as fitas, mas ele via por uma razão muito simples, porque tinha um card game de anime, que era anime. Que daí, eram quatro animes. E daí tu, e as cartas mais fortes eram de Tenshimuyo. Então ele queria poder usar as cartas não sendo poser, dizendo que ele conhecia e gostava dele. ele foi atrás do anime pra ver, pra poder usar as cartas e dizer, não, mas eu uso porque eu gosto. Cara, eu aprecio muito isso. Gente que se esforça quando absolutamente não precisa. Quando absolutamente não precisa. Zero necessidade. Eu falo porque eu adorava Hanuman e daí eu usava só as cartas de Hanuman, porque eu tinha que usar as coisas que tu gosta dele. Não, mas eu gosto. Eu fui atrás. Eu gosto. Retroativamente, mas eu gosto. Retroativamente. Ó, outra do, essa aqui que a gente tá vendo agora e a anterior é do Mate Underline Arts 12. Bom, tá indo na tela, vocês podem ver, mas é legal falar. O Ignis putaço ali, eu vou arregaçar vocês, hein? As cobrinhas estão aqui, que cara, elas têm dois lados. Caramba, é verdade. Sabe por que o Ignis é o vilão nesse mundo? Porque ele não aguenta mais a gente. Não, porque a temática é high school, ou seja, vocês são jovens e o Ignis quer bater em jovem. É verdade, Faz sentido, faz sentido. É isso. É legal que o Ignis tá falando ali, ele tá gostando. O biquinho dele. É, agora, nossa, essa arte do Diego Massa, putz, o Rex não tá nem... Caraca, o pessoal tá falando de Tente Moeda no chat, deixa eu revelar um segredo pra vocês. Certeza vez, eu e a minha prima juntas inventamos um novo idioma, que é o idioma perolano. E depois de inventar esse idioma, o que a gente fez foi traduzir a música do Tente Moeda para o idioma novo. Quase tomado de quantas coisas que eu fiz no átulos. Eu sou capaz de cantar essa música traduzida até hoje. Olha isso! Muito se fala sobre Tolkien, mas muito se fala sobre a Karen. Tá aí, tá aí, uma coisa pra tipo, se a gente bater a última meta do financiamento coletivo, de repente rola o vídeo da Karen. Olha só. Videoclip da Karen cantando Tente Moeda na língua que ela criou. Quando eu tinha, quantos anos eu tinha? Uns 12 anos. Menos, menos do que isso. Caraca, a cara com 12 anos inventando idiomas inteiros. E a galera com medo da areia, se eu liguei. incrível. O destino estava escrito mesmo. Eu e minha prima, a gente queria falar no nosso idioma sem que outras pessoas entendessem do que a gente estava falando, porque obviamente nós falávamos coisas extremamente secretas que não poderiam ser ouvidas. Importantíssimas. Pronto, passou, podem continuar. Eu gosto desse Vingador de Val. Esse Vingador está absurdo. Eu quero ele do meu lado, não contra mim. Sabe o que essa máscara do Vingador de Val, essa específica que o Diego Massa desenha, me lembra o Shadowhawk. Aí você foi tão longe que você me perdeu. Que era um personagem da Image, da primeira geração da Image, do Jim Valentino. Sabe que teve um monte de coisa da Image que fez sucesso? Youngblood, Wildcats, o Savage Dragon. E daí teve... E daí... O Jim Entertainment... Pô, Jim Entertainment é bom. Jim Entertainment é bom, cara. E daí teve o Shadowhawk. Ninguém gostava. E só o Leonel lia e por isso foi descontinuado. Exatamente isso. A reunião do pessoal da Image, ah, quem que lê o Shadowhawk? Ah, nós fizemos uma pesquisa e esse garoto no Brasil não é o suficiente. É um grande fã. Não é o suficiente para manter ali. Muito bom. Bom, eu quero dizer que se eu estivesse andando num beco escuro, perigoso, com esse Vingador do Val do meu lado e viesse uns bandidos me atacar, eu só sentava e deixava e só assistia. Não precisa fazer nada. mas foi exatamente o que a gente fez na última batalha e foi isso. Sim. A única outra pessoa que agiu foi a Ayla. Ai, ai. Vamos lá. Aqui, nossa senhora das fanarts. O que que é isso? Meu Deus do céu do desenho. Ó, eu tenho aqui, isso aqui ó, às vezes, às vezes, eu falo sério com vocês, com todo mundo aí. Eu sou o mais velho aqui do chat e do grupo, então eu vou falar sério com vocês. Esta fanart, ela é baseada em inteligência artificial. Mas, a pessoa passou no Photoshop e modificou. É por isso que ela está passando. Fanart de pura inteligência artificial, desculpa galera, não vai entrar. Porque eu colaboro com o fim do mundo de muitas formas, mas eu não preciso colaborar com o fim do mundo apoiando a inteligência artificial. Inclusive, não sei se vocês viram, saiu a notícia true que algumas inteligências artificiais estão já raciocinando. É questão de tempo, gente. Acabou. Sejam gentis com a Alexa, é tudo que a gente tem. Acabou, acabou. Nada não, Alex. Aqui acabou. Aqui acabou. É que não tem, cara. Não tem. Eu, 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 ah, pois é, porque não, mas eu botei, eu botei minhas coisas aqui no chat GPT pra me dar ideia. Foda-se! Eu não uso essa merda. E, mas aqui ó, modificado, usar como base, fazer o Photoshop, fazer a tua arte, eu, maravilha. Mas tem que ser modificado, senão é evil. Qual será que foi a diferença da modificação? Ah, de repente ele botou um tom de amarelo diferente. Não, tô brincando. Não sei. Bom, eu digo que o amarelo fica curioso pelo prompt disso, tipo, golem pequenininho, fofo, minerador, com poluição, com o elemental da poluição dentro. O Mid Journey, hã? O pior é se o Mid Journey, você quis dizer que nem o que os cães das colinas encontraram. bom, fechamos por aqui nossas fanarts. Então, pessoas, continuem mandando suas fanarts, coloquem no Twitter com a hashtag tormenta20, se tiver alguma fanart que vocês mandaram. Como vocês não mandaram, não passaram a arte que o Rob Liefeld fez? Vocês viram o Ignis ou o Rob Liefeld? Não, não. Peraí, agora eu quero ver, vamos parar a transmissão. Calma, que isso é muito importante. Eu abri a hashtag tormenta20 e me deparei com a imagem. Ah! Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Ué, é verdade, não tá aqui. Caralho, pô, eu tinha visto essa e me passou. Meu Deus, é muito legal. Essa é maravilhosa, não sei como me passou. Pô, peço desculpa, esse tá, caralho, tá muito foda. eu tive que baixar, eu falei, caralho, Rob Liefeld, eu fiz um desenho do Nick Dispo, pelo amor de Deus. Zero cabeça, 50 peitoral, 80 peitoral, pô. Perfeito, cara. Nossa, eu abri a hashtag tormenta20 e eu vi isso aqui. Podem continuar que eu vou colocar no celular que é pra eu conseguir mostrar também. Ela é muito boa. Eu vou ter que abrir a porta. Peraí. Bom, mas enquanto as pessoas abrem o celular ou a porta, vocês continuem mandando suas fanartes na hashtag tormenta20 e se não tiver aparecido, mandem de novo e façam as coisas e façam músicas e façam vídeos e sejam felizes. Porque, por enquanto, chega de alegria. Meu caminho é aventura, o perigo e a tensão. Nenhum medo me segura, conseguir minha direção. Sonho com desconhecido, com bravura e liberdade, explorar essas masmorras, destruir toda a maldade. Hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou pra quejar mais. Hoje eu já sei que esse é o meu momento na maior das cavidades. Tem fada, mentirosa, tem um guerreiro, soltura e uma nervosa tocando um tamborim. Tem com o ladrão de ramos, a gazeta do reinado e além de tudo isso tem um urbino, o talvo nobre, uma ave de metal e um mestre querendo ser ruim. Aprendendo cada história, explorando todo canto, os cães das colinas vem aí. Pessoas. Pessoas. que eu falo antes de... Não, ainda bem. Mas apareceu tipo uns pequenos gritos de agonia de outra dimensão agora. Bom, pessoas. Os cães das colinas estão em Valcária. O que que isso significa? Que as missões de vocês, a tarefa autoimposta que vocês se deram, levou vocês das colinas centrais, um dos pontos mais desimportantes de Arton, diretamente para a maior cidade do mundo conhecido. E por essa ser a maior cidade do mundo conhecido, manter um controle de onde estavam os inimigos de vocês, de quais os problemas eram culpa deles, era muito difícil. Contornando isso, vocês se ligaram à guarda de Valcária. Vocês sabiam que a tripulação da Roca, os inimigos que vocês estão combatendo, eles tinham uma ligação com o crime, mais especificamente com o crime organizado, com uma irmandade de Valcária. Então, vocês passaram a ser detetives honorários, eu sempre falo honorários, mas não é honorários. Passaram a ser detetives especiais, detetives aventureiros, na guarita da praia, sob o comando da xerife Matilda Nol. E vocês foram resolvendo casos. Até agora, vocês tinham resolvido três casos. um detetive que estava preso na Rocha Cinzenta, que é a maior prisão de Valcária. Mas, lá dentro, também, vocês descobriram que, por causa da interferência da tripulação da Roca, poderes estavam sendo contrabandeados para dentro da prisão, através de implantes do cristal rosado. vocês foram atrás de um marquês vampiro que estava sendo falsamente acusado de matar inocentes. E vocês descobriram que isso era, na verdade, obra de criaturas reptilianas, pequenos lagartos trovão modificados, que eram criação Gorskander, o oficial médico. Na verdade, não era criação, eles eram criação do Kenzar, que era um fintrol, mas o Kenzar era um discípulo do Gorskander, o oficial médico da Roca. Por fim, vocês atenderam o chamado de uma nobre que jurava que os amigos dela tinham sido assassinados dois anos atrás e vocês descobriram que realmente isso era verdade, os jovens nobres tinham sido assassinados e trocados por replicóides. o Golems perfeitamente, com a aparência perfeita para simular essas pessoas e que, sim, isso foi um plano do Gorskander e também da Lakshmi, a teóloga de borda da Roca. A teóloga de borda da Roca. A Lakshmi foi destruída, ela estava no corpo de um Golem, ela foi destruída, mas o Gorskander continua oculto, talvez, provavelmente está em algum lugar em Valkyria, mas vocês não têm como saber onde. O que vocês sabem é, ele é um cientista que cria coisas orgânicas, se a gente fosse falar com a nossa linguagem, seria um geneticista, ele é um engenheiro de Golems, ele é um sádico que faz experiências sem anestesia em cobaias vivas, ele tem uma pesquisa extremamente avançada que, segundo os diários que vocês já encontraram, é capaz de materializar objetos no mundo físico através dos simples pensamentos dos artonianos, e ele é um como eu posso dizer, ele é uma pessoa que tem uma pesquisa extremamente específica, porque alguns dos Golems que ele faz têm funções que não necessariamente seriam úteis. Tudo isso, vocês sabem, está ligado de alguma forma. vocês não conhecem todas as ligações ainda. Mas vocês decidiram pegar um novo caso, talvez na tentativa de fazer Valcaria estar mais em paz, para vocês terem tempo de cumprir seus próprios objetivos, ou talvez querendo simplesmente descobrir mais uma parte do plano da tripulação da roca. E o caso que vocês escolheram foi na taverna, terceira opção, uma taverna na própria cidade da praia, que é o bairro. O taverneiro reclamava que tinha muitas brigas de taverna e pedia que a guarda fizesse alguma coisa. Vocês decidiram ir para lá e nós começamos a aventura Massacre na Taverna dos Maníacos. Isso é um título de filme Exploitation. Leonardo, deixa eu cortar uma coisa primeiro. É que no jogo passado eu tive um problema, eu tive que sair para cuidar da guy e tal, mas eu gostaria de ter feito uma coisa. Fala. A gente passou um mês lá na Academia Arcana e eu gostaria de usar esse mês para tentar descobrir o que foi que eu criei sem querer naquela aula, naquela, naquele... Ah, Marico Hill lá. Ok. Então, a gente ia começar mesmo com um pequeno micro flashback, vamos começar com um flashback um pouco mais no passado mesmo. Meu objetivo não é tomar muito tempo. Meu objetivo é... mas enfim, mas o que que tu... o que que exatamente tu quer? Tu quer só descobrir o que que é aquilo ou... Eu quero conversar com as pessoas que estavam por ali, frequentar as mesas onde estavam os elementos químicos que eu surpiei e fiz o pessoal misturar, descobrir que elementos eram aqueles e pra tentar ter a fórmula daquilo ali. Não era polônio? Pão de sério. Assim, eu não sei nada de polônio, césio, urânio, sério. Meu esposo estava todo mundo morto, isso aí. Não, polônio vai estar todo mundo morto aqui há um tempo. O césio estava todo mundo morto agora. Bom, ah, o Canhão Macross, o Canhão Macross sempre amigo das crianças, me lembrou de baixar a lei e ordem. Nós estamos com oito de lei e ordem. Certeza? Uhum. Não sei não, hein? Bom, Ayla, faz... Seria um teste de alquimia mesmo, para tanto o conhecimento prático, né, quanto a convivência com os colegas de profissão, digamos. Alquimia. foi um 31. É isso? Eu vou usar sortudo. Vai lá. Um 38, uma constante RPG. logística. Bom, tu fala com os outros alquímicos que estavam lá e eles te chamam para ver o que é que tinha sido criado, embora eles não saibam o que foi a tua intervenção. e realmente aquilo, como eu descrevi na última sessão, que ele estava contido numa bolha, uma bolha arcana, então quaisquer efeitos não estavam passando para o mundo aqui fora. É uma coisa que é comum na academia arcana, até porque, sei lá, a pressão conter demônio, sabe? Mas eles te explicam que é uma coisa que... Uma alquimista, assim, uma... Vamos usar uma raça nova do manual do Ameaças de Ártum. Digamos a Managá. Ela te fala eu nunca vi isso. É um... Uma substância que ela parece que está se desfazendo rapidamente e ela solta um pedaço de silêncio. Mas brilha tão bonitinho. Vamos passando. E solta muita energia. Eu imagino o que que poderíamos fazer com um pedaço disso numa espada. Ah, a gente podia fazer fogo de artifício. Deve ficar lindo com todo esse brilho. Ela diz um uso mais festivo para uma descoberta tão tão incrível. Poderíamos usar isso para tornar mais acessível para as pessoas comuns? As pessoas não terem medo? Com certeza. Essa história de colocar em espada é muito agressivo, né? A gente podia fazer tipo uns estalinhos e dar para as crianças brincarem. Não é de ter problema nenhum. Existe um sério, eu não acredito que eu lembro disso, mas eu lembro. Um ex-aluno da Academia Arcana chamado Johan Guri. Estalinhos Guri. Como você acha que devemos chamar este novo material? Dar um nome para o novo material é sempre uma tarefa muito difícil, mas eu chamaria de purpurinho. Afinal, ele brilha... É uma boa, realmente, é uma boa ideia. Tu vê que vem uma outra pessoa fala talvez inclusive podermos fazer maquiagem com isso, já que brilha, pode ser útil. Há, vemos récitos. O Ignis está com fome, está passando conversando ali, ele vai lá pegar o material e come, pronto, acabou ela. Não estou comido no fogo de chats. Salvei o universo, de nada. Meu Deus, é o começo dos tempos. Agora que temos esse elemento novo, lindo, e com um nome maravilhoso, faz parte da minha especialidade lidar com novos elementos descobertos, então seria muito importante para manter a segurança do projeto que vocês me mantivessem sempre informada. Está aqui o meu cartão, eu dou o cartão do Empore Purpuri. Ela pega. Empore Purpuri? Já ouvi falar, não foi esta a companhia que patrocinou o Baile da Primavera? Sim, patrocinou. Nós patrocinamos desde o mais alto e mágico e nobre evento até o mais simples e popular. nós temos produtos para todas as pessoas, inclusive, você já pensou em ser, buscar a sua independência financeira? Bom, chegou um bom momento para revelarmos ao público alguns bastidores de fim dos tempos. Nossa, por um momento eu achei que eu ia falar que ia revelar que pesquisadores realmente não têm independência financeira. Mas tem cara. Não precisa ser revelada. Mas a gente estamos em Arton. Você que é professora. Olha, olha, a maior fantasia desse mundo é que aqui bolsa de doutorado dá para viver. É só em Arton ou na Alemanha. Mas enfim. o ativo a Ayla usa as regras de negócios que saíram para a Tormenta RPG e vão ser updateadas no volume 2, no arco 2 de fim dos tempos no livro. Mas a Ayla tem alguns ativos novos. O marketing multinível é um ativo que não existia antes e a gente estava usando uma versão improvisada até agora. Mas chegamos a uma versão definitiva. Mais ou menos porque eu nunca usei. Exatamente. A versão definitiva é o seguinte. Nós vamos fazer um teste. Talvez os números tenham que ser ajustados. Seguinte. Sempre que tu conseguir converter alguém, transformar alguém em revendedor do Emporio Purpúria, tu ganha um valor entre bares igual a 500 vezes o nível do negócio. Tem duas limitações. A primeira limitação é assim como no primeiro arco vocês só podiam transformar em parceiros personagens com nome, aqui é a mesma coisa. Tipo, não adianta ir na rua e tipo, tu quer ser revelador, tu quer ser revelador, isso aí vai ser aquele pessoal que não vai dar em nada. Pode transformar os NPCs em NPCs mesmo, tem personalidade, tem nome, etc. Segunda limitação é é que sua voz está falhando. Oi. É um sistema de pirâmide invertida, né? É. E a segunda limitação é nesse teste tu não pode receber auxílio. é um teste que ela tem que fazer sozinha. Porque se tu depender dos outros não vai botar aquela confiança no empório purpúria, as pessoas não vão ver que independência que não tem a ordem delas. O caminho do coach é um caminho solitário. É verdade, o caminho do coach é um caminho solitário. Então a gente... Quanto é pra cada conversão? 500 vezes alguma coisa? 500 vezes o nível do negócio. Caralho! tá no nível 3. Então pra aquela pessoa que ela conversa 1.500 tibares? Sim, 1.500 tibares. Caralho! Uma marca de multinível? Não, eu vou parar de jogar de navegador. Porque eu vou converter... Porque ela tá no topo da pirâmide. Eu vou converter essa pessoa e essa pessoa vai converter mais pessoas. Exatamente. Assim, o... Pra... Pro pessoal entender qual é a moral desse... Realmente, é muita grana. Mas qual é a moral disso? Em geral, o personagem de craft é mais fraco. Tipo, embora ela seja uma personagem que tem muito poder, o negócio tem enganação, tem as magias, em geral, a parte de craft é mais fraca até porque precisa de tempo. Então a ideia é incentivar as regras de negócio, que é uma coisa que é muito valcariana, apareceu no suplemento Valcária, Cidade Sobre a Deusa, e eu nunca escondi que eu sou uma pessoa parcial e como fui eu que inventei a regra, eu gosto da regra e a regra vai ser poderosa. E é isso. Que outras regras você inventou, Leonel? Cavaleiro do Corvo, a classe principal de Cavaleiro do Corvo que foi, era banida em algumas mesas para ser poderosa. Eu vi a Camila Gamino usando essa classe. Leonel conseguiu fazer Magic, né? Eu fui eu no STF, inclusive, essa semana cobrar o Thiago Rosa para fazer Cavaleiro da Redenção porque até agora espero e nada. Eu quero saber quando a nossa Ayla vai fazer uma versão do Weyla para a gente começar a vender, entendeu? Pode ser, pode ser. Assim, tem negócio, tem o ativo ginásio. Olha, você quer esse negócio? Tu pode ir lá. Weylariana porfúria. Não. Mas, enfim, para o pessoal saber, para o público saber. Mas é isso, né? Quais são as exigências? As exigências é, precisa ser um NPC com nome e... E qual é o seu nome? Ela, não sei, nem minha mãe sabe. Estou acreditada como cidadão. é um teste e nesse teste tu não recebe auxílio. Tipo, não tem aquela coisa de, ah, o Arius fala da parte legal, ah, o Rex faz a pose, não sei o que, tipo, é só ela. Você sabe qual a única coisa, o único pequeno problema que vai acontecer é que essa campanha é canônica e nós temos personagens com nome que serão canonicamente revendedores do Empódio por Fúria. Assim, sabe o que me faz dormir melhor à noite? É que, como é uma campanha para ser jogada, a gente sempre vai usar nos livros um grupo de aventureiros e não os cães da escolha. Isso não muda o fato de que aquele NPC foi convertido para o Empódio por Fúria por um grupo de aventureiros. É verdade. Não. Tem que ser os cães das cozinhas. Calma. Pelo menos uma vez. Bom, mas é isso. Em princípio, eles vão, então, te deixar saber os próximos desenvolvimentos nesse novo material purpurinium. Como é que é? Purpurinium. É isso? Eu já esqueci. Purpurinium. Purpurinium. Pode ser. Purpurinium. Sei lá. Eu acho que era... Não, tá bom. Purpurinium. Purpurinium. Eu não sei. Eu acho que é purpurinium, porque eu não teria... Não é como se não tivesse... Não é como se não tivesse gravado. É verdade. Se a gente ver depois... Eu provavelmente esqueci porque a gente estava transmitindo. A gente estava transmitindo. E você também pode ver depois, terça-feira, no canal da Jambô. E se você não for... E se você não for assinante, na verdade, aqui da Twitch. Que aí você pode ver assim que a gente acabar. Bom, mas é isso, Ayla. Mais algum... Tu tinha mais algum objetivo nisso? Não, só isso mesmo. Bom. Então, pessoas. Nós voltamos para o presente quase. Passado. Passado no pretérito. É, o passado do pretérito do futuro. Vocês estavam indo para a taverna terceira opção. E, realmente, no jogo passado, a gente... Eu... Batata, batata. Quando nasce, espanha pelo chão. No último jogo, eu narrei vocês chegando lá. Porque eu queria fechar o jogo com a descrição da taverna. Desculpa, desculpa. Só muita opção. Scamos, no chat, disse que é o purpurânio enriquecido. Enriquecido mesmo, né? Beleza. Perfeito. Mas... É um longo caminho até a cidade da praia. E ninguém sabe quem vocês podem encontrar ou o quê. Só os deuses sabem. Então, depois... Depois... que Jambô Editora disser para rolar, os nossos subs em um ponto de exclamação D20. só depois. Agora. Oito. Oito. Cara, oito. Eu tenho quase certeza que é o BB Corista. Vocês gostam muito dele. Eu te amo. Mas eu acho que esse D20 foi rolado antes. Mas tem que rolar de novo, no caso. Ah, não. O oito, na verdade, é o elemental da poluição. que já não está aqui, vocês já estão na Academia Arcana e você sabe onde é que está. Então, na verdade, tem que ser outro. Então... Mais um comando do Gui aí. Mais um comando do Gui. Oito de novo? Caralho, não pode. Não, nove, nove. É um lixo. É um lixo. Nove? Deixa eu ver. Nove. Perfeito. O que acontece é o seguinte. Vocês estão andando, mais ou menos, vou marcar aqui no mapa, digamos, mais ou menos, não, quer saber, é bem aqui na parte do mercado. O mercado em Valcária não se refere apenas a um mercado, mas a um bairro comercial. Existe o que se chama o mercado de Valcária, que é, enfim, o que o próprio nome diz, um grande conjunto de estabelecimentos, mas todo esse bairro, ele é muito comercial. vocês estão andando por uma ruela e desembocam no que primeiro parece ser, como é que eu vou dizer, parece quase ser uma praça, mas logo em seguida vocês estão aqui em Valcária há meses, já, vocês já conhecem a cidade, vocês entram na praça. É tipo um bazar a céu aberto. Tem paredes delimitando, mas tem muitas aberturas, não tem portas mesmo, tem só arcos, não tem teto, como eu falei, a céu aberto. E tem várias tendas, várias barraquinhas, banquinhas de comerciantes, alguns até realmente são lojas mesmo, e vocês veem que é muito assim, produtos de é muito quinquilharia, assim, tem tecidos, tem algumas joias de baixo valor, tem é muita coisa de como é que vai dizer, superflua. e fatalmente algum de vocês, não vou pedir um teste de percepção, porque isso é uma coisa banal, mas fatalmente algum de vocês olha pra cima e vê que tem uma, uma, um letreiro, que é o mercado do ouro tolo. e assim, isso não é nada de muito especial, é simplesmente uma uma passagem, né, tem várias pessoas que passam por ali simplesmente pra pra ir de um lugar pro outro, outras que compram, enfim, mas eu vou pedir pra todos vocês um teste de percepção ou de ladinagem ou de intuição, ou de investigação. Caraca, repete aí, Leonel, que eu me perdi no de intuição. É qualquer perícia, tipo, é intuição, ladinagem, percepção ou investigação. É, intuição, ladinagem, percepção ou investigação. Percepção, que é meu mais alto. Eu vou de intuição. Beleza. Kiki tirou um 19, Ygris um 16, Rextor um 27, Ares um 21, e Aela um 23. Seguinte, Rextor, tu, estão passando por ali e, como eu falei, normalmente seria uma coisa comum. A única coisa que poderia chamar atenção é que aqui é muitos produtos supérfluos. Tipo, é quase um empório purpúria de qualidade menor. Sabe, tipo, em vez de ter coisas alquímicas, é um negócio mais simples, assim. Mas, você sabe, o mar morto? Não é uma estrutura temporária, é muros? Não, é tipo o Grand Bazar de Constantinopla, só que bem menor, né? É um Medium Bazar. É, é uma coisa assim, imagina um mercado público de uma cidade brasileira, só que bem menor. O Guaiana. É, é isso, sim. Só que tu nota... Pira do rolo em Salvador. É assim, é bem, tipo, muitas cidades têm esse tipo de coisa, né? Tu nota, Rextor. Vou comprar um jogo de Playstation Pirata. Primeiro, que tem um cara parado numa... Tem logo o Curiosos 11. Nossa, eu sei exatamente onde estamos. Exatamente. Rextor, tu nota que primeiro, tu vê, tem um cara numa banquinha, assim, numa barraquinha, ele, uma pessoa normal, mas tu nota que ele não tá nem pegando dinheiro, nem olhando produtos, ele tá assim, só parado ali na frente. E como é que ele é assim, fisicamente, assim, olhando? É um cara alto, com a cabeça bem pra baixo, assim. Tu vê que de uma outra barraquinha, tu vê que tem outros dois que eles estão só parados e o vendedor pega uma coisa na... atrás da... atrás do balcão, assim, entrega pra eles. Tu vê que tem um outro que tá numa saída só olhando parado. Eles estão recebendo alguma coisa em grupo, né? Tipo assim, estão todos em pontos específicos, aguardando esse cara entregar alguma coisa pra um determinado deles. Tu começa a pensar isso e daí te dá conta. Tem várias pessoas, compradores mesmo, clientes, que estão parados, alguns estão tremendo, tu nota que vocês acabaram de entrar numa cena de um assalto. Isso é uma quadrilha que tá assaltando, só que eles estão tipo... E tu tá sem tua roupinha. Droga! Não me vem não. Calma, calma aqui, eu posso de repente... Ai, meu Deus! É um pássaro, é um avião! É engraçado, né, cara? Como o Rex paga pelo que ele fala. No final das contas, o tempo passa, mas ele paga. que tu não tem como simplesmente abrir uma camiseta porque tu tá nu. Tu parece várias vezes. Ele tira a tanga, tem outra tanga por baixo, as pessoas olham e falam... Cadê o Rex? Minha dama é dupla face, entendeu? Você inverte ela. Se eu subir, ela vira um tórax. Aí eu fico, só que aí mostra a tua parte, entendeu? É isso. O Borate, é isso? O Borate. Qual era o super-herói caricato que era, tipo, a máscara dele era a cueca que ele puxava e botava na cara? Não, tinha um personagem japonês que a máscara dele era uma cueca na cara. ele pegava a cueca e dava uma cueca e metia na cara. É isso aí. Leonel, eu vejo que é um assalto, eu olho em volta pra ver quantos são e eu quero ver se dá pra determinar com cheque de percepção alguma coisa quem é o líder. Tá. Peraí, eu tô reiniciando o meu Roll20 porque ele deu o meu time quando o meu computador falava, entendeu? Eu precisava fazer isso com uma certa frequência. É, cara. É triste, rapaz. Seguinte. Peraí. Tu vê, Hextor. E agora a gente passa para um outro mapa. Oh não, o chão vai ficar quadriculado. Isso deve significar de alguma coisa. Isso deve combate. Seguinte, não sei se vocês estão vendo aqui o mapa já no 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 Roll20, né? Vocês podem se colocar mais ou menos aqui, ó, na parte de baixo do mapa tem mais exatamente onde é que foi agora. Tu vê aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, com dez caras. E eles claro, não tem como saber o nível de poder deles, mas tu vê que são bandidos mesmo, assim. Tem alguns que estão andando, recebendo ouro dos comerciantes, tem outros que estão ou seja, eles estão pegando o arrego, né? Tipo, a segurança, né? Não, cara. Tu vê que é um assalto. Assalto mesmo? Assalto, assalto. É tipo um assalto. É tipo um assalto a banco. Eles renderam o mercado. Bem organizado. Bem organizado. Eles renderam o mercado inteiro. Assim, o básico que eu investiguei na cidade no tempo que a galera passou ali dentro, lá na Academia Arcana e tudo mais, eu consigo ter uma ideia de que organização criminosa é essa? cara, cara, faz um... Provavelmente isso é uma laginagem mesmo, ou investigação. Ou investigação, porque a laginagem ainda não tem. Porra. Então, assim, é uma parada em larga escala. Eu achava que era um assaltinho, eles fizeram a parada em tudo. é tipo um assalto é tipo um assalto a banco. Eles renderam a galera. Eles renderam, todos os clientes estão parados, meio com medo, sem falar nada. Só cliente ou mercador? Os mercadores estão quietinhos, mas em geral os mercadores estão entregando alguma coisa. Só que não estão dando bandeira. Quando vocês chegaram, os mercadores pararam de entregar e estão tentando ser discretos, estão tentando ver o que eles vão ordenar. Seguinte... Peraí, Daniel, eu consigo ter alguma informação? Tu não nota nada que identifica esses caras? Tá, são dez no total, né? São dez no total. Eu chego pro Ignis e falo assim, pro Ignis, baixo, né? Falo assim, Ignis, a gente está diante de um assalto em grande escala. É uma organização que está segurando toda a cidade. Olha ali, aí eu começo a apontar com os olhos, assim, sabe? Na frente tem um, logo ali perto do canto da esquina, tem outro. Tá vendo que os mercadores estão entregando pra eles dinheiros em grande quantidade? Eu tô vendo isso agora, ou não? Agora tu nota. Assim, é o tipo de coisa que eles estão sendo discretos. Parece que eles são profissionais mesmo. Só que... Quando o Hextor te aponta, tu vê que realmente está tudo muito quieto. Tem umas pessoas que não estão só paradas, estão de olheiro. Quem ficou com o segundo maior skill foi a Ayla, né? Eu vou falar assim, eu falei isso pro Ignis pra ele já começar a se preparar primeiro. Aí eu falo assim, Ayla, acho que a gente vai passar por uma situação meio difícil. Olha essas pessoas que eu vou te apontar. Um rapaz de capuz lá na frente, barba ruiva, um careca à esquerda. Logo ali à frente você consegue ver outros também, uns de cabelo curto, uns de cabelo preso. Todos eles são assaltantes, entendeu? e eles estão roubando os comerciantes. Eu, na hora que ele fala isso, eu chego perto assim e sussurro assim pro Arius, mas, Paolos não ia resolver o crime na cidade? A máfia não trabalha mais? Mas, mas que crime, Kiki? Estamos frente a um negócio honesto de mercadores humildes. Todos estão trabalhando, inclusive são bem ordeiros, trabalham em silêncio. Tá rolando um assalto em grande escala, Arius. Para, não diga que os, que isso é um assalto porque os preços talvez sejam caros. Cada mercador cobra o que precisa para garantir um sustento digno de sua família. Arius, pelo amor de Deus, eles estão roubando as pessoas. Olha como que as pessoas estão passando dinheiro por debaixo da mesa como se não fosse nada. Eu sei que por ter sido criado como um nobre eu não entendo muito das leads cotidianas, mas até eu sei que pessoas passam dinheiro para as outras nesses mercados. O Ingers, ele vai andando como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Ele vai andando tipo olhando para os lados assim, tipo, olha só que tapete top, hein? E eu vou parar aqui. Beleza. Leonel, eu queria fazer aquela coisa que eu te falei, um teste de percepção para ver quem seria ou quem está comandando a organização, entendeu? Pode fazer, pode ser percepção ou pode ser intuição. Alguma percepção. Foi um 19 ao todo. Cara, tu não, tu não consegue ver, assim, eles estão muito, eles parecem muito coordenados, parecem bem profissionais. Ignis, tu para ali no meio, tem uma fonte, né? Tu para ali do lado de um dos caras e tu vê. Assim, claramente ele está armado, mas ele não está ostentando, ele está só, tipo, está com os braços cruzados, parado, te olha de canto, de olho, mas não fala nada. Eles estão armados com o quê? Qual o nível de armamento deles? Por que que essas pessoas estão... Eu quero entender o porquê que essas pessoas estão passando dinheiro se ninguém está com a arma sacada. Quero pegar alguma nuance. Eu parei aqui, Leonel, pera desse aqui. Beleza. Vocês veem que todos, todos eles estão ligados em vocês, né? A não ser que vocês tenham chegado furtivos, mas... Estão chegando como se eu fosse comprar um aparado, pegando nas coisas. furtivo, Leonel, atuação ou furtividade? É furtividade. Se tu quiser, mas daí realmente, tu não vai estar do lado dele, tu vai ter que ir para um outro lugar, no caso. É, no caso, como a gente estava na entrada aqui do negócio, e eu vi isso aqui mais para o canto, eu vou tentar voltar com quem está olhando alguma coisa para cá, sabe? Aí eu vou tentar fazer um... Por isso que eu acho que talvez a atuação me desse mais uma... Pode ser. Entendeu? Pode ser. Tá, enquanto isso, Ignis, pode fazer um teste de percepção para tu ver o... Pode ser intuição? Pode ser intuição. Pode ser intuição. Vinte natural, tá bom? Caralho, vinte natural. Tá. Boa tarde, cidadão! Bota o óculos. A gente botou a nossa. O Ignis de óculos é um perigo, né, cara? Cara, é a minha opacidade preferida. Tô andando um cafezinho ainda com um donut. Seguinte, Ignis, tu olha ali e tu saca a situação imediatamente. Talvez tenha sido realmente que vocês tiveram uma experiência na prisão, ou talvez seja teu instinto de paladino, mas tu nota. Esses caras, eles estão armados com espadas e bestas. Mas não é necessariamente as armas que tu acha que estão causando esse nível de... de medo e tensão. É que esses caras são profissionais. Profissionais, assim. Tu vê que eles devem... Eles se espalharam, eles devem ter ameaçado esse pessoal e devem ter mostrado que eles não estão brincando e feito aquela coisa, tipo, ah, fica quieto, me dá o dinheiro, ninguém fala nada e vocês vão sobreviver. Senão, a gente vai matar. Ok. É bem uma situação de reféns mesmo. E tu nota que o líder, com 20 na trona, 20 na trona, tu nota que o líder é esse aqui. É um careca que na miniatura tá com o rosto tapado. Na realidade, não. Então, eu vou sair onde eu tô, então. Eu vou andando de boas, pegando coisa. Tipo, até vou pagar uns dois tibares aqui, vou sair comprando umas merda no caminho. Pega o negócio, jogo um tibazinho pro cara aqui, vou pagar só dois tibares em termos de roleplay. Umas castanhas, umas coisas assim. Ah, vou comprar um negócio, joguei um tibar na fonte. Eu quero me manter sempre dentro da área do... da provocação petulante. O lugar que eu tava era o spot perfeito, eu só não pegava o líder. Mas agora eu vou tentar resolver isso sem porrada. Tá. Rextor, tu tirou um 20 pra falar com ele. Na atuação. Total 20 na atuação. Total 20. Tá, eu vou rolar um D20 aqui. Foi um 15. Seguinte, tu vê que eles não estão super prestando atenção em ti, tipo, não é que chamaram, não é que tu chamou atenção, mas tu vê que eles estão te vendo, estão te prestando atenção em ti, assim como eles estão prestando atenção em todo mundo. Sim, sim, claro. A minha ideia não era nem que eles não me percebessem porque eu não tinha como. Chegou na praça e a praça meio que parou. Era mais pra não dar bandeira do que a gente vai fazer, entendeu? Era mais tentar enganar mesmo, fazer que nem o Ignis tá fazendo, comprando uma castanha, alguma coisa, sabe? É, tu vê assim, tu não te chamou atenção, mas eles estão prestando atenção em ti, tipo, como... E aí, o que vocês fazem? Não, não, eu sei quem são as pessoas, eu sei exatamente quem são. Tu sabe. Tá, beleza. Dá assim, depois que um de vocês percebeu, e o Rexon, no caso, apontou pra vocês, é fácil ver que tem uma diferença. Tipo, ah, tu sei que uma mãe, assim, tá com um filho e meio que tá tremendo, a criança vai falar alguma coisa, e depois a mãe põe a mão na boca, tipo, discretamente. Um senhor, assim, meio que dá um soluço e tenta se esconder, e tem esses dez que estão, tipo, eretos, assim, casualmente, com a mão dentro do manto, coisa, depois que tu percebe, tu vê que quem são os criminosos, quem são os reféns. Beleza. Daniel, pela minha recente experiência com o submundo de Valkyria, esse tipo de crime tão organizado, não me parece que seria comum no reinado como um todo, onde os crimes devem ser mais, tipo, bandido de estradas, aquela coisa mais direta, assim. Tipo, esse tipo de assalto mesmo, me parece um crime mais elaborado, mais moderno, até. Eu queria fazer um teste de intuição pra saber se eu já escutei alguma história assim, talvez até um membro de uma gangue dessas tenha ido procurar meus serviços, se isso tem alguma relação com as irmandades, enfim, qualquer informação que eu possa, porventura, ter escutado sobre... Beleza. Pode ser, a intuição pode ser até a nobreza, que o teste que tu faz pro escritório é a nobreza, né? É tipo a nobreza de baixo. Opa! Caralho! Foi um 33 de nobreza. Seguinte, Chários, depois que o Hextor te falou, ele te apontou, tu nota e tu reconhece. É realmente o que tu falou. Isso não é uma coisa comum no reinado. Isso é uma coisa bem valcariana. Tipo, todos esses caras, tu tem a impressão que eles poderiam ser oficiais no exército. Tipo, eles não são uns Zés. Eles realmente são profissionais, são disciplinados. Não te parece que eles têm ligação com nenhuma irmandade? Primeiro, porque... Foi um 18, foi um bom teste. Primeiro, porque isso aqui não é território de nenhuma irmandade específica. Segundo, porque a irmandade provavelmente é feito uma coisa mais discreta. Seria mais tipo o que o Hex falou antes, tipo, tá pegando o arrego e não, tipo, render um monte de gente. Tu acha que vocês, por acaso, encontraram uma quadrilha perigosa? Tipo, é um... Eu não sei se eu te respondi, mas é... Realmente, sim, é... Aquela coisa que só existe em lugares com muita concentração. Tipo, numa aldeia, um desses caras ia ser, tipo, chefe da guarda no mínimo. Sabe? Bom... Landau, esses caras parecem abaixados? Difícil dizer. Eles... Não assim, não nobres, né? Mas, tipo, a gente já viu gente aqui que vive uma situação deplorável em Valkyria. É, não, com certeza eles têm no mínimo acesso a armas e armaduras. Eu servi, ainda que por pouco tempo, num exército profissional nas legiões de tapistas, eles parecem ser veteranos de guerra, alguma coisa assim? Faz um teste de guerra. Tipo, tu vai ter uma informação mínima pelo teu teste de nobreza, mas faz um de guerra. pô, meu 20 não deu pra saber disso? Tinha que eu tava observando eles, o estilo. Ah, boa, tu teve um 20, né? Bom, tirou um 25, o Ary tirou um 25 em guerra, o Igris tinha tirado um 20 natural. Vocês, alguns deles parecem ser, sim, veteranos. Tem postura de veterano. Outros não. Parecem não ter experiência militar, mas todos parecem experientes no que estão fazendo. Assim, respondendo a pergunta da Kiki, eles estão todos bem vestidos, bem vestidos o suficiente pra se mesclar num bairro bom. Todos eles estão com armas e armaduras boas. Nenhum deles parece tipo, tá passando fome, assim, sabe? Pelo contrário. Beleza, beleza. o Igris chegou ali do lado, tá com um potinho de castanha, né? Ele pega uma assim, e aí, tipo, joga pro líder. Opa, tá perdido, amigo? Cara, olha, sim. Estou fazendo compras. Você sabe onde é que você tá? Ele, sei, estou no mercado do Ouro Tolo. E o mercado do Ouro Tolo fica onde? Ele olha. Algum problema? É o que eu tô te perguntando no final das contas, né? Vocês todos veem, não precisa ser, não precisa nem fazer teste, vocês todos veem que há um olhar do líder, outros dois se aproximam do Ignis. É, eu preparo o meu instrumento que ainda não tem nome. Então não vale. E eu fico olhando assim, mas na hora que acontecer alguma coisa com o Ignis, eu começo a tocar algum clássico do Enio Morricone, hein? Não, não. A vibe que eu tô pegando. Só pra eu entender, é, é isso. Espera aí, só um pouquinho. Caminhada. Olha. Eu quero andar discretamente para aqui, atrás dele. É, como se estivesse olhando essa banquinha. Eu nem conheço o Ignis, estou... Não percebi o que está acontecendo, não conheço o Ignis, estou olhando essa banquinha aqui atrás. Desculpa, o que você tinha perguntado, Ignis? Não, eu perguntei, ele falou algum problema, eu falei, é justamente esse, é justamente essa pergunta que eu te fiz. Não, problema nenhum. É, falta de opção, desespero, falta de informação? Ele olha para ti, eu não quero conversa, porque você não vai, não passa e toma o seu rumo, vai para onde você quer. Eu tiro um dos pergaminhos. Leonel, é o seguinte, se, não sei se eu posso preparar uma ação, mas se o Ignis for começar a porradaria, eu quero afanar o bolso desse líder da quadrilha. Tá bom. É um bom ponto, esse é um bom ponto. Eu tiro um dos pergaminhos de comunicação que eu estava trocando com o Paolo, ele mandando gente, para a Ordem da Redenção, mostrar quem é que era, e aí eu abro assim, tá ligado, tipo, pergaminho para ele ver, Ah, o quê? Você falou o quê mesmo? Tipo, para eu fazer questão de que ele veja comunicação com o Paolo, sabe? Ele olha para o pergaminho, olha para ti e fala, olha a voz baixa, fala, eu não quero problemas com o Paolo, nem com ninguém, isso aqui não é território da Companhia dos Irmãos, e nós não estamos atrás de nenhum amigo deles. Se você é protegido de Paolo, pode ir, faz de conta que ninguém aqui se viu. Esse é o problema, aqui no território de Paolo, porque aqui é o território dos Cães das Colinas. Vamos fazer um teste de uma perícia que não existe em Tormento. Caraca, virou uma gangue. Você tem recognize de vocês, foi natural. Ele olha para ti e fala, meu Deus, os deuses supremos do universo. Cães das Colinas, que porcaria é essa? Não, na hora que ele fala isso, nunca ouviu um nome mais ridículo na minha vida. Ele falou, é bom para a gente, deuses supremos do universo. Não, não, eu não vou aceitar que a fama dos Cães das Colinas não seja... Não, mas um é ruim para ele. Ou seja, ele tem que ouvir que a gente é Deus. dos Cães das Colinas e ele vai aceitar que nós somos uma gangue. Não, ele fez um teste de recognize, ele nunca ouviu falar de vocês. Ele fala... Logo, ele não se sente intimidado, é isso? É, não se sente intimidado. Mas não é falha crítica, se é falha crítica tem que ser ruim para ele. Não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa. É exatamente isso que aconteceu. Na hora que ele fala que o nome é ridículo, canção assustadora. Não, peraí. Não, imediatamente. Acabou, acabou. Quer lutar? Vamos lutar. Mas não era para lutar, esse é o problema. Não, 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 vai fazer o que quiser, mas vai dizer que não sabe que é o nosso grupo e que o nome é ruim. a gente está sussurrando, você está na entrada do negócio, a gente está 40 quadrados de você. Não importa, eu escuto o que quer falar. não. Vai bem, vai bem. Faz um teste de fofoca. É um teste de fofoca. É um teste de fofoca. Yes. Ah, foi um teste de roqueza. Ela tem bônus em fofoca. Eu tenho que mudar de rodada. Não, é para espalhar a fofoca. Eu adoro esses dados. Vocês estão sussurrando, eu sou a mestre do sussurro. Sim, sim. Não, não é assim, infelizmente. Assim. Então, ele fala isso. Vai, vai dar um passeio antes que a gente se irrite com vocês. Ele olha, ele aponta para um beco e tu vê que tem uma pessoa caída. Claramente, numa poça de sangue que está mocosada. Esse aqui foi o que a gente se livrou para mostrar que não que não estamos de brincadeira. Então, se você não quiser que você, quem quer que você esteja aqui, esse cachorro, o cachorro da montanha e o... Não conhece, né? Mas assim, esse pessoal aqui, todo mundo, todo mundo vai para o reino de Ragnar. Então, falando. Ragnar morreu para começar. Inclusive, já que você está falando de Ragnar, e você não conhece os cães das colinas, eu boto a mão de novo na mochila e tiro uma das 42 cópias da Gazeta do Reinado. Estou recolhendo ao redor de Arca, para ninguém ler essa bosta. Porra, essa é a minha criança. Tu está que nem o Pelé com o filme da Xuxa. E blaudo na mão dele, assim. O Ignis está fazendo o bico como entregador daqueles que arremessam. É. Paperboy. Eu estou cagando. Eu saio pegando. Eu vejo alguém com os armos e eu falo, me deixa saber do que é mentira. Agora que eu sei onde estão as cópias. Ô, Leonel, antes que o cara possa ver a minha foto, ou sei lá, se saiu foto, desenho na... Não, mas na Gazeta diz que tu nunca faria mal a ninguém, então tu pode, inclusive, roubar ele com bônus agora. Eu quero roubar o que ele está carregando no bolso. Tá, faço um teste de prestitação, é ladinagem, é punga, é sleight of hand, eu não sei. Não é mais experiência de... Ladinagem. É ladinagem. Eu não sei o que a experiência tem em tormenta. Leonel, teve uma semana difícil. Eita. É. Eu não vou negar. Foi um 29. Seguinte. ele vai fazer um teste de percepção. Caralho, esse cara só tirou. O cara ladrão que rouba ladrão. Ele é o capitão 1, cara. Ele é o primeiro capitão. Assim, tu vê que ele está totalmente focado no Ignis, fala, tá pensando o quê? Não quero saber de Gazeta Renato nenhuma. Olha assim, ah, paladino, porra é essa? Você tem que entender que para quem só rola um, a vida não dá muitas oportunidades. Falendo crime, eu tentei, fui empregado, mas foi um em cima de um, fui demitido. Sério, cara, a história deve ser até triste. seguinte, Ayla, rola, não descei. A Ayla, tá ali do lado do cara, tá. Quem tá do meu lado? O Arius e a Kiki? Do teu lado, tá, exatamente, o Arius e a Kiki. Se tá no teu lugar. Agora, desculpa, Ayla, rola dois de dez. Sério? Peraí. Agora, eu entendi o que o Leonel quis dizer com, esse cara é um bandido perigoso, perigoso pra ele. Perigoso pra ele, né? Oito. Tu é feliz proprietária de 800 tibares. Caralho, que bolsão, hein? Esse aí pegou o adon da estibar, pacotão de tibares. Era um buraco portal, tá ligado? Você botou no buraco portal dele, caralho, peraí. Pacotão de tibares, jabá de oportunidade. Jabá de oportunidade. Sorumenta20.com.br, financiamento coletivo, eles tacam todos os adons no ar, quem aí tava esperando sair tudo pra escolher o que quer, tá lá. E um deles é o pacotinho de tibares e o outro é o pacotão de tibares. Ó, vou fazer um mini parênteses porque eu tinha que, eu queria ter falado e esqueci. tem um mapa de neoprene que entrou de adon essa semana. Ó, tem a descrição do mapa que diz que é do mesmo material dos playmats de jogo de carta. Pessoal, não é um playmatch, é só do mesmo material. O mapa tem o tamanho de uma mesa de jantar padrão. Ele é gigantesco. Então, tipo, o pessoal, eu vi que teve pelo menos uma ou duas pessoas acharam, pô, mas não é um playmatch, é uma coisa, tu pode usar de cobertor. É uma toalha de mesa. É uma toalha de mesa, literalmente. Mas, enfim, é isso. E aí, o que vocês fazem? Eu tô vendo aqui, ele tem 90 por 1,28. Meu Deus. bem, eu tentei de várias maneiras ser um pouco mais live com você, cidadão. Qual é o seu nome mesmo? Cidadão. Meu nome é... Únios. Únios. Tem que ser Únios. Senhor Únios, eu tentei ser o mais razoável possível, mas agora eu vou ser mais direto. E aí eu mudo o tom de voz, eu deixo ela mais grossa, eu, tipo, deixo... subo o peito. Peraí, ele tem um nome? Mais uma vez. Ele tem um nome e o nome dele é Únios e ele só tira um. Mas a ideia é essa. Não, a questão é que eu tenho um personagem com um nome que só tira um. Tá bom. Pode deixar. Esse aqui é o território dos Cães das Colinas, eu já te avisei. E o que eu queria te mostrar, na verdade, era uma chance. Como você viu, eu sou um paladino. Além disso, o Paolo tem associações comigo porque ele deve a vida a mim. Eu boto a mão de novo e tiro a foto do Vectorius. Vectorius tem contato direto comigo. Além disso, eu sou um detetive de Valkyria. Além disso, eu tenho uma porcaria de uma deusa que errou e eu estou punindo ela todos os dias da minha vida. E como paladino. E aí eu vou gastar um ponto de mana pra só fazer o efeito da magia do Leon Rendes aqui. a execução dessa magia mostra que eu tenho meus poderes e que eu não minto. Eu sou devoto do Deus da redenção e minha ideia aqui é dar segundas chances. Além de mim, eu tenho um grupo completo que está com sede de sangue e já derrubou diversas pessoas que fazem você parecer uma criancinha assustada no café da manhã. o meu papel aqui é evitar que meus companheiros matem pessoas. E essa é a minha segunda chance pra você. Deixe tudo aqui e saia ou provavelmente a gente nunca mais vai se falar e não é por falta de vontade é porque você não vai conseguir. Eu quero rolar uma intimidação. Pode rolar uma intimidação. 30, que eu vou gastar mais dois pontos de mana. Eu quero relembrar cada palavra desse discurso do Ignis pra eu repassar depois pra Gazeta do Reinada. porque for. Você tem que ouvir. Ele falou alto, alto e bom tom pra todo mundo ouvir ou só falar agora? Meu tom subiu. Eu impostei e comecei a falar mais grosso, mais alto. Me senti muito importante. Tu fala alguma coisa, Hexter? Eu vou ver qual vai ser o resultado disso aí do Ignis. Tá. Ele vai fazer um teste também. Um. Cara, o 1 chegou muito. Quase! Nossa, foi muito perto do 1, cara. Um, o 1 chegou muito perto. Tu tirou 30. 30. Ele... Muito bem. Nós somos profissionais, não queremos problemas, então o meu pessoal vai pra um lado e o seu pessoal vai pro outro. Deixa tudo aqui. Não leve nada. ele dá um comando pra um dos capangas dele que tá perto. O outro, ele, o capanga acena e esse comando vai sendo passado à medida que eles vão andando pelo mercado e transmitindo pro outro. Tu vê que eles vão devolvendo algumas coisas. Um devolve um pequeno baú, o outro devolve uma sacola, alguns produtos. Um comerciante começa a chorar. e o Únios olha pra ti e fala se você contar isso pra Paolos diga que não queremos problemas mesmo. Você viu aqui que só quem se dá mal é quem cria problemas. Aqui todos somos profissionais. e se lembra Valkyrie agora é território dos cães das colinas. Se eu não estiver te vendo, vários dos nossos olhos vão estar te vendo. E você é um cocô. Seu imá. Cara, não é por lá, mas... Ele fala que é muito nutritivo. Não, iniciativa, não pode. Não, não, eu tava entrando no mercado quando o estudo aconteceu, o Ignis passou à frente, eu fui conversando com eles, então eu meio que fiquei parado ali. Mas eu vou me posicionar, nem que eu tenha que dar um caminhar um pouco pra ficar no caminho entre o Únios e a saída desse quadrante, dessa praça de mercado. Beleza. Tu vê que eles todos vão saindo, tipo, tentando ser casuais, e dois deles saem na frente e o Únios vai logo atrás, sendo também seguido por mais um deles. Eles vão sair. Então, eu caminho, vou passando pelas tendas, fica aqui assim, se eu vejo que ele está saindo por aqui, pela direita, eu vou caminhando por essas tendinhas aqui, me posiciono aqui. Quando ele está chegando, eu olho pra ele, eu não irei julgar os motivos pelos quais você decidiu por esta carreira. Não cabe a mim, não viver sua vida, não posso dizer porque você faz o que faz, mas posso e vou dizer que você está fazendo algo errado. E não posso permitir que continue. O que aconteceu na minha vida, ele, o que eu quero é, o que eu quero dinheiro, é isso que aconteceu. você acha que alguém aqui é otário pra ficar trabalhando vida inteira pra um Lorde, ficar tentando entrar numa guilda e daqui a pouco vem Mestre Arsenal, vem Minotauros, vem um vilão qualquer e destrói tudo, né, eu vou ser o vilão. o cara quer ser um Mestre Arsenal, só isso. Vilões, no fim, são derrotados, mas existe outro tipo de pessoa no reinado que ganha muito dinheiro se é isso que você quer. Não posso deixá-lo ser um assaltante, mas se você realmente quer tesouros e riquezas inimagináveis, deveria considerar a carreira de aventureiro. Você não precisará se curvar para nenhum Mestre de Guilda, não precisará obedecer nenhum Lorde e quando um vilão vier, você poderá derrotá-lo e ficar também com o tesouro dele. Ele, eu sou um aventureiro, acabei de salvar essas pessoas aqui de receberem uma espada no bucho. Quem salvou quem aí, cocô? Mas daí o seu amigo se meteu na minha aventura. Se meteu na minha aventura, é verdade. Você não é um aventureiro, você é um bandido. Você é o tipo de gente que aventureiros matam em suas primeiras missões e sequer se lembram depois. Ele. vai dar merda, Você vê que um cara que está atrás de ti, está ligado, mas tem um cara que já passa uma frente. Mas você acha que um grupo de aventureiros iria aceitar alguém como a gente? Cala a boca. Esse é o da quadrilha, ele é o nervoso, sabe? Cara, eu acho que a gente não devia estar fazendo isso. Vai dar merda, vai dar merda, cara. Eu olho para esse e digo, um grupo de aventureiros me aceitou. E é o melhor de todos os grupos. E mesmo que ninguém aceite vocês, olhe quantos vocês são, vocês podem formar seu próprio grupo. Pelos deuses, podem formar até uma companhia de mercenários e irem lutar na conflagração do aço ou nas terras amaldiçoadas de Aslótia. Há muito o que se fazer neste mundo. Muito mais do que ficar roubando pequenos mercadores em uma metrópole cheia de gente. Faz um teste diplomacia, Ars. 20. Eu vou me esforçar, vou usar todo o meu orgulho de nobre. 20, 20, 20, 20, 20. Vou pagar a minha mana. Mas, vou torcer para rolar um. Não. Eu vou seguir dois. Eu vou fazer um teste retroativo. Eu quero dar um auxílio para o Ares só falando uma frase. Vou só de longe assim, vou falar aproveite sua segunda chance. Teatis deu para você. Ok. Pode, pode rolar. Mais três para o Ares. Vai para 35. Fechou um 35. Seguinte, fazer um teste retroativo para o Unius, que é o líder da quadrilha. Isso seria uma frase. Claro. 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 Você já ouviu falar da ordem da cavalaria da redenção? Não poderia ser outro número. Seguinte, quando vocês falam isso, o Unius, dá-lhe um... Caraca, que personagem sensacional. Ele pode ser amigo do Bebê Corisca. Eles vão fazer a guarda lá de Belinda de graça. Cara, quando tu fala isso, o... 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 o cara que tava falando de ser aventureiros, tem razão! Unius, nada que o Unius planeja dar certo! Se é pra apanhar o tempo todo, eu vou ser aventureiro! Ele olha pro Unius e... a minha primeira missão vai ser acabar com você, que é um vilão! Ele puxa a espada e ataca o Unius. Iniciativa! Caraca! E o outro cara e o outro tipo... É! Tem razão! Vamos ser aventureiros! E o Unius... Caraca! Tipo, ele começa a ser atacado! Mas também quem é que ia seguir esse cara? Então era pra ele só tirar o natural. Não era! Mas parece que... Por que a gente tava seguindo esse cara? Não! Nós vamos buscar muito dinheiro! O cara dá uma espadada nele! Não ganhamos nada! A gente só se fodeu nessa merda! Ah, você vai ter que proteger ele? Foi desculpa! Vamos roubar... Vamos roubar o Unius! Vamos roubar o Unius! Ah, caralho! Não tem nada no bolso dele! Eu tenho dinheiro! Eu dou dinheiro pra você! Eu falei! Não tem dinheiro nenhum! Caraca! Esse é aquele dia que nada deu certo na vida dele! Seguinte, vocês veem que os outros começam a se dispersar... Mercúrio retrógrado da vida dele! Eu sabia que essa vida de crime não ia dar certo! Meu Deus, que maravilha, cara! Sério! É inacreditável! É inacreditável! Quantos uns esses caras roubou! O encontro aleatório foi mais errado! Eu roubou quatro músicas! Esse encontro foi realmente aleatório! Vocês fazem mais alguma coisa? Cara, eu vou parar os caras... Não, peraí, peraí! Não precisa disso! Eu prendo ele! Dá de boas! Eu começo a puxar a plateia... Começa a puxar a plateia pra fazer, tipo, canto de briga! 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 Tô falando sério? Tá! Faça a tua torção aí, ô Kiki! Briga! Briga! Um! Um! Um agora! Faz! 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 Não! Meu Deus! Mas a lei vai cuidar dele! Tu vê que um cara... Um dos que tava lá fala... Eu posso testemunhar contra o Unius! Eu vi tudo! Vamos prendê-lo! Vamos prendê-lo! E aí eu já... Algemo ele, amarro ali, tipo... Eu falo assim, é pra sua proteção, melhor você na cadeia do que você morto. E vocês, vamos virar seu grupo de aventureiros, aproveitem a segunda chance que te atres lhes deu. Não desperdicem ela indo pra cadeia matando um homem em praça pública. Senão, eu vou ter que dar voz de pressão pra todos vocês. Sim, nós vamos ser aventureiros! É isso mesmo! Eu uso o meu pito! Um deles tá correndo assim, agora tá vindo! Lembra dos canhos das colinas! Isso mesmo, a gente vai ser... Vamos adotar o mesmo nome do grupo deles, os cachorros das montanhas! Tá tudo certo, Kiki! Tá tudo certo! Nossos rivais, os cachorros das montanhas! Seguinte, eu tenho uma pergunta para vocês todos. O Ignis disse que vai prender o Unius. Que provas vocês têm? O testemunho de todas as pessoas que estão aqui. O testemunho não é prova, o testemunho não é prova. É, temos o corpo que ele matou e desolvou no negócio. E temos também o dinheiro que ela roubou dele. Não, não temos. Não sei do que você tá falando. Ela apenas recolheu como prova. Nós temos... É, sim, eu tenho o dinheiro que eu peguei dele que é mais ou menos cinquenta tibares. Cinco tibares. Isso, eu quis dizer cinco. E nós temos... Bom, eu não sei como que ele matou esse cara, esse pobre coitado aí, mas se tivesse sido ele próprio que matou ele, que ele está com a arma do crime. Bom, vocês me deram três provas e vocês disseram explicitamente que queriam prendê-lo. Significa que vocês recuperam três pontos. Meu Deus! Excelente. Alô! Tris! Excelente. Ai, me sinto até mais viva. Sinto que minha vida vai durar mais. A paz sempre predomina, cidadãos. Tamo junto. Assim acaba o assalto ao mercado do Hortolo. Que foi pensar... Esses caras não eram ruins, eles eram bem razoáveis, eram dez deles, eles eram profissionais, era pra ser, tipo, um assalto a banco do, sei lá, do Robert De Niro, assim, tá ligado? Mas não foi, foi do Mike Myers. Caralho, muito bom, cara. Porra. E, ó, como bastidores, não sei se o pessoal vai lembrar, mas teve uma vez que a gente rolou um encontro aleatório que eu falei, pessoal, esse encontro não vai dar pra fazer agora. E era exatamente esse. Porque a gente tava... Foi na SESA XP, não? Não foi na SESA XP, foi logo antes. A gente... Porque rolou um nove e o Rex não tava. Ah! E a gente já ia acabar a sessão e eu pensei assim, tipo, ah, isso é muito vilão, Edval. Eu não vou vetar isso pra ele e eu não quero... E eu não quero ruxar esse encontro. Porque a gente tinha que acabar a sessão logo, por causa da hora. Então, a gente rolou, não me lembro o que foi. Mas, enfim, agora vocês encontraram, vocês sabem onde é que fica o mercado do ouro tolo, que é assim chamado porque era onde só se comprava bobagem. Tipo, não tinha nenhum produto útil, então recebeu o apelido de mercado do ouro tolo e estava sendo assaltado. Mas vocês impediram o assalto. O que a gente consegue comprar ali? Impedimos bem o assalto, né? Ah, ela carrega um monte de bobagem. Não, e eu quero depois, tipo, acalmar todo mundo, falar pra assistir o link se quiser mais proteção, falar com a guarda local pra ele ter. Olha, bobagem, tu consegue tecidos, tipo, uns tecidos vistosos, tu consegue material pra fazer... Tipo, pedras sempre preciosas, assim. Tu consegue alguns perfumes, mas os teus são bem melhores. O que mais? Tu conseguiria peruca? Peruca. Peruca me parece uma coisa que venderia aqui. Esse tipo de coisa, assim, sabe? É um negócio... É um mercado de cosplays. É tipo um mercado de cosplays. Tá. Mas, é isso, pessoas. em princípio, a não ser que vocês tenham algo pra fazer aqui, é o fim do encontro. E vocês podem seguir a sua jornada. Meu Deus, isso foi uma grande, sensacional vitória. Ainda bem que vocês me impediram de estragar tudo. Ninguém morreu. Olha aqui, o Ignis tá muito feliz. Pela primeira vez, ninguém morreu. Eu chego com o Ignis e falo assim, Ignis, eu tô impressionado. Você conseguiu resolver isso de uma forma que nunca passou na minha cabeça. Eu tô cansado de tanta morte. Ele trabalha pra lei. Eu sei. Que bom que você tomou essa atitude. Ó, tá escrito aqui, pra... Se os heróis atacarem, haverá um combate. Por outro lado, a situação pode ser resolvida sem violência, com magias, habilidades de classe ou teste de períodos sociais. Se conseguirem prender os criminosos, os personagens podem obter até três provas, ganhando assim três pontos de lei. Nossa! Foi muito... Big win. Big win, porra. Caraca, big win. Essa tá toda pela conta do Ignis. Eu ia tentar falar mais sobre os cantos da escolinha. Tá toda pela conta do Unius. Do Unius? Porra, o Unius ajudou demais, caralho. Tu vai mudar o encontro aleatório pro Unius se manter como Unius? Isso fica de cada mestre, né? Os personagens, esses assaltantes não têm nome. Então, assim, você mestre de fim dos tempos quiser condenar o seu NPC à derrota... Ele joga o D2. Chame de Unius. Mas se você chamei de vintius, pode ser a destruição do grupo. Ele joga um D2, em vez de jogar um dado, ele rola uma moeda. Uma moeda? Ele fez quatro testes, três foram um natural. Foi incrível isso, cara. Putz, que dia bom. Luiz. O Inius está muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Acho que nada foi feito. Agora, tipo assim, dá pra perceber que o grupo, depois dessa conversa toda, Leonel, com a galera, com o Arius e com o Ignis, assim, eles realmente pensaram, não, não, acabou essa vida de crime pra gente? Cara, faz um... Seria uma intuição. Os caras só querem ganhar dinheiro, eles querem aventura e tal. Intuição, né? Uhum. Bom, vamos, um vinte e quatro. Seguinte, te parece que alguns deles, sim, queriam, eles vão virar aventureiros porque não queriam, não queriam ser assaltante. Outros, ah, provavelmente vão, vão continuar, vão, ir pro crime de uma maneira ou de outra, sabe? Ou vão integrar outra quadrilha, ou vão ser trambiqueiros, vão fazer alguma coisa. Tá. Mas, assim, pelo menos, dois foram convertidos e um foi preso. Líder foi preso. Líder foi preso. Bom, mas é isso, pessoas. Vocês seguem até a cidade da praia e vocês demoram um tempão, como sempre, mas chegam na taverna, terceira opção. Ahn. E no caminho, a gente vai disseminando a fofoca de que o Hexter vai se tornar o novo Lorde Urbano. Meu Deus. Maravilha. Seguinte. esse plano é muito importante para o Ignis agora. Esse plano precisa acontecer para o Ignis agora. Eu ia tentar espalhar rumores, mas não dava porque eu tirei um natural, aquela galera estava muito... Bom, então, aí eu digo, como vocês querem espalhar isso? Assim, no próprio mercado do Ortolo, quando a gente vai embora, eu digo para as pessoas, o crime é uma mazela da sociedade, mas ele pode ser combatido com bons representantes que olhem pelo povo. O que vocês precisam é de um Lorde Urbano incansável e implacável na defesa da lei. Votem, Hexter. Hexter, quem é esse? Ele é um... Ele é candidato a Lorde Urbano de quê? Votem, Hexter. Faz o R, faz o R, sério. Caraca, como é que faz o R? É difícil, eu já tentei. Já tentei. Ele será candidato a Lorde Urbano de... Cidade da Praia? Ah, ele vai falar, desculpa. Não, esse é o... Para que vocês... Eu não vou decidir sozinho do que o Hexter vai ser candidato. Cidade da Praia, cidade da Praia. Não, não, não é por local, é por... é por... é por... é por... é tipo, Lorde Urbano dos esgotos, Lorde Urbano dos becos escuros, Lorde Urbano... Lorde Urbano dos julgamentos, Lorde Urbano dos julgamentos. É imprevisível, eu vou dar algumas... algumas... alguns exemplos de Lordes Urbanos que existem. Tá. Ahn... Lorde dos esgotos do bairro do recomeço. Ahn... Lorde dos templos de deuses em observação. Lorde das construções abandonadas há mais de dois anos. Lorde das pastagens subterrâneas sem monstros. Pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, mas é tipo um ministério, você cria e bota Lorde Urbano. Nossa, ele pode ser o... o... o Lorde das cartas em tangas. Não, mas é que é que tá, existe... Existe cartas em tangas em Valkyrie. Existe o... Como é que eu vou te dizer? O... Existe um Lorde Urbano com esse... Quintema. Existe uma lista de cartas de Lordes Urbanos. Tá. Não pode inventar. Tem que esperar abrir uma eleição e tu te candidatar. É, alguém pode inventar, só que não é a gente que vai inventar, entendeu? Não, mas a gente pode plantar a necessidade dessa eleição surgir. Assim, isso, eu não vou dizer que é impossível, mas é tipo uma coisa épica, porque a burocracia de Valkyrie é... é um negócio gigantesco. O chat... Desculpa, Leonel, tô te interrompendo muito hoje, eu sem querer, juro. Não, o... o... Ares, por exemplo, sabe que tem tanto Lorde Urbano que alguma eleição deve estar acontecendo. E é muito improvável que passe muito tempo sem ter uma eleição, só que você tem que descobrir qual é essa eleição. Ah, mas se o Ares tá falando isso aí, cidadãos estão aqui ao lado, eu vou perguntar pra ver se algum deles por acaso sabe. E isso é obter informação. É, isso é obter informação. Pode fazer o teu teste. O chat está em atividade. Tem várias alternativas. que você se inscreveu a esposa de Leonel. Mas eu jogo duas vezes. Meu Deus do céu. Tu vai ficar com um natural mesmo? Não, eu joguei o outro já. Não apareceu aqui. Aqui só veio. Ah, tá. Beleza. Só rola um... Aí dois. Foi um... 22 aqui. 22 é esse? Eu vou atualizar, eu vou 20 aqui, tá? Mas sim, foi 22. Gente. Não, pera, eu vou usar uma sorte, tá? Pra isso aí. Chegão, vocês estariam dispostos a depor de testemunha no júri no futuro? Eu tento, eu tento obter essa informação tipo, das melhores pessoas possíveis enquanto a gente está passando. Essa galera aqui vende coisa inútil, mas eles vendem coisas e mercadores são pessoas bem informadas. Vamos lá. Por favor, cara, eu atualizei aqui. 5. É, 25 é melhor, pelo menos é mais fechadinho. Tá, 25. Seguinte. Aí. Lorde Urbano dos Vingadores mascarados. Lorde Urbano baseado em ideia do chat. Lorde Urbano das Gárgulas em prédios de mais de 3 andares. Então. Pois é, excelente. Assim, vocês estão todos extremamente otimistas e extremamente não é assim, não vai ser o Lorde do Rex, vai ser a eleição que está rolando. Sim. tudo bem, Júri. Tudo bem, mas poderia estar rolando porque olha só. E virar essa pessoa. Lorde Urbano das correspondências extraviadas. Gárgulas em cidade é uma coisa tipo, até na vida real tem gente na prefeitura que cuida desse tipo de coisa. construção em prédio que pode cair na cabeça das pessoas. Lorde Urbano das cagadas de pombo. Lorde Urbano de defesa pública. A defesa pública é extremamente ampla. Seria tipo, tem o Lorde da Justiça, que é o chefe de todos vocês. Mas o... tu descobre, Kiki, que realmente tem uma eleição rolando e é uma eleição que estava já planejada. Ai, meu Deus. Está rolando a eleição para... Pã... Peraí. Eu é que me... Tá. Beleza. Lorde Urbano dos telhados sem sapé. Dos telhados, é perfeito. E cai no telhado e vive no telhado. Meu Deus. Sem sapé. Sem sapé. Sem sapé, não. Sem sapé significa que não é baixo. Que são os telhados justamente altos. E isso estava desde o começo. Não era, não foi criado pela... Nossa, mas eu falei dos telhados. E eu não lembrava, mas é exatamente isso. Ai, meu Deus. Caraca, perfeito. Então é o seguinte, eu vou sair espalhando para pessoas... O Ares está falando isso, né? Está... Eu falo para o Ares. Sim, na verdade, a eleição para Lorde Urbano dos telhados sem sapé está acontecendo muito em breve e ele é um dos nomes mais fortes. Na verdade, todos, principalmente perto da cidade da praia, já comentam sobre isso, mas é uma certeza que tem se espalhado cada vez mais pela cidade. E eu vou tentar implantar esse rumor com enganoção. sério que o Vingador vai virar o Dark e o Duck. Não, vai ser o Hextor. Eu sou o terror que voa dos telhados. Foi um 29. É isso? Alguém me auxilie aí. Eu? Eu, 30. Na verdade, eu estou ali perto da Kiki, que em algum momento eu falo só para ela ouvir. Assim, pena que esse Lorde Urbano dos telhados sem saber não tem muito a ver com o Hextor, né? Mas quem liga? Quem liga para isso? Vamos tentar elegê-lo mesmo assim. Mas você acha que é uma vantagem? Eu quero fazer um teste de ajuda porque eu efetivamente falei com as pessoas e dei um argumento para elas. Mas isso é uma vantagem para o Grupo mesmo? Vocês acham? Eu não faço ideia, Rex. Você faz a melhor ideia. Você faz um Lorde Urbano é rico. Vai dar tudo certo. Manda meu processo ser extinto. Eu vou só concordar com a Kiki e falar que realmente ele vai ser um excelente Lorde Urbano porque tem que dar de gosto. Eu achei que estava de brincadeira, galera, mas agora é sério isso? Inclusive, fique em silêncio que isso é a melhor coisa que um candidato faz. Acene e sorria. Bom, com a ajuda do Ares com a ajuda do Ares e da Ayla fechou 35. Seguinte, vocês veem que começa realmente a correr um burburinho e as pessoas falam então, então, Rexor é aquele ali? Mas eu achei que era o o golo. Não, não, aquele é só o guarda-costas dele. o candidato é aquele que ficam olhando assim. É bom. E daqui a pouco alguém, vem uma senhora assim, Rexor, ela fala você conta com o meu voto se vai acabar com o crime, chegou bem onde nós precisávamos e mandou os seus capangas resolverem o problema, então pode contar que eu voto por você. Obrigado, senhora, é muito... Tá bom já, tá bom já. Obrigado. Senhor Rexor, existe um bebê ali com quem você ainda não conversou. A bebê não fala. Não, mas... beijo do meu filho. Tem um golo na Gazeta do Reinado ali, ô, você, tira foto disso. O que eu faço com essa criança, gente? Tira aí perto de mim. Do telhado sem sapê. Ok. É meu? Essa criança? Não. Não guarde. Ele jamais faria isso. Eu dei foco. Não guarde. Vamos lá, gente. sim, ele mesmo, o gladiador das mãos de arco-íris, dos cães das colinas, Hextor, o próximo Lorde Urbano. Uhul! É isso mesmo, Hextor, Hextor dos cães das colinas, Lorde Urbano. Faz o R. A piada da campanha é essa, ninguém sabe fazer o R. Quem quiser o R, ganha 100 pares. A gente tá pedindo pras pessoas fazerem o R pra gente entender como... É o trend, de A3, tem que gerar no TikTok, quem fizer o R ganha 100 pares, é o desafio. Perfeito. Bom, seguinte, tem, na verdade, uma mini mecânica pra eleger um Lorde Urbano. Ah, Jair. Nesse, nesse, como é que se diz? Na circunstância específica, eu vou ter que dar uma adaptada. Então, na sessão seguinte, eu, na próxima sessão, eu falo pra vocês como é que vai ser a mecânica. Mas sim, tudo existe em Valkyrie. E tudo é possível em Valkyrie, inclusive, um bárbaro adolescente se tornar um... Claro, claro. Eu tenho carisma pra isso. Não, um bom comitê de campanha. Valkyrie e Brasil, é. Aqui, lado a lado. A galera que você elege também tá quase no nível do Rex, turma. Mas, bom, é isso, pessoas. Maravilha. Vamos pra Taverna Terceira Opção, ver os Tarsos. Então, vocês vão pra Taverna Terceira Opção e, como sempre, em Valkyrie, tô me ouvindo, batatinha quando nasce, beleza. E, como sempre, em Valkyrie, a jornada demora. Demora tanto que vocês chegaram a impedir um assalto, prender, converter pessoas, fazer pessoas mudarem de vida e lançar um candidato à hora de ir. Tudo isso em uma tarde. Tudo isso em uma tarde. Quando vocês chegam, a terceira opção, já é início da noite. Vocês veem aquela cena que eu tinha descrito na última sessão. É um prédio relativamente grande e não tem telhado de sapé. não tem uma chaminé muito grande, a chaminé é bem pequena, sugere que a culinária não deve ser o forte aqui. E como é que eu vou dizer? É um prédio muito urbano, ele parece até mais um prédio do centro de Valkyrie do que daqui da cidade da praia. como já é noite, vocês veem que já está bem movimentado, já tem bastante gente lá dentro, embora não esteja completamente lotado. E uma tabuleta na porta diz realmente o nome, terceira opção, e a porta está aberta, pessoas entrando, saindo. e aí, o que vocês fazem? Eu paro uma pessoa aleatória e pergunto, Oi, eu vim parar aqui na taverna terceira opção, mas na verdade eu queria mesmo ter ido na segunda ou na primeira, onde elas ficam? Fala Ah, não fala isso para o clique, não fala isso para o clique que ele vai dizer que é melhor você não ir para a taverna dele, mas é só papo dele, essa aqui é a melhor de Valkyrie, não existe nenhuma taverna melhor, quer dizer, depende do que você quer, mas não existe. É, o que tem de bom nessa aqui? Vê que vem um outro cara por trás, assim, é um lefou, metade da cara tomada de carapaça, fala aqui os bardos ganham para se apresentarem, não ficam só dependendo das gorjetas que as pessoas dão, clique e paga todos os bardos, é por isso que os melhores bardos vêm para cá, hoje, hoje quem vai se apresentar são os tarsos, os tarsos, já está movimentado, como é que está lá, já está movimentado, tem bastante gente, vocês vêm lá, não dá, vocês não entraram, então só dá para ver que... Mas fora tem muito cheiro de mijo? Ainda não. Está com fila para entrar ou está de boas? Não tem fila ainda. Por que tem gente saindo? Tem gente saindo, é boa para fumar, não. Para fumar, para fumar. Tu vê que uma pessoa sai assim, fala, eu até fico aí um pouco para tomar cerveja, mas eu é que não vou esperar para começar a pancadaria de novo, não tem mais idade para isso. Eles quer perguntar, que história é essa de pancadaria? O mesmo Le Fosin que estava falando com a Ayla, fala, faz uns meses começou a dar umas brigas na terceira opção. Não sei porquê, mas na verdade as brigas são bem sérias. E tu vê que vem vindo um rime, ele está mancando, está com o olho fechado, roxo assim, enorme, fala, já é uma pessoa de meia idade, fala, eu gostava de vir aqui porque é a única taverna em Valkyrie que realmente tem música boa, mas eu não tenho mais idade para isso. Peraí, vocês estão me falando que as mega confusões que o Clique pediu para serem resolvidas são pessoas que se empolgam durante um show e começam a brigar? Eu falei que era para a gente resolver o caso do Rapto. Esse é o caso mais importante de todos os tempos. É isso mesmo? O Lefou fala, é, eu acho que é. Às vezes as pessoas estão ali ouvindo a música e o rime fala, vocês podem achar que isso aí é só se empolgar, mas eu não tenho mais idade para isso não. Eu não acredito. Isso acontece com todos os músicos? Kiki, você já ouviu falar de algum tipo de magia de pardo que estimula as pessoas a brigarem? Sim, claro, na verdade a maior parte das músicas de pardo fazem as pessoas brigarem, especialmente em tavernas, mas algumas fazem isso funcionar de uma maneira muito específica. Você já esteve do meu lado enquanto eu toquei uma melodia desse tipo, Rexton, mas não era exatamente para que as pessoas brigassem, sim que as pessoas fugissem, mas você não foi atingido porque eu tento poupar os seus ouvidos apesar de tudo que você me causa. O que eu te causo? No geral, o desgosto. Para ser bem sincera, faz todo o sentido do mundo, porque agora parando para pensar, toda vez que a gente está brigando, aqui que está tocando alguma coisa. E os bardos em Valcávia, é isso? Quem veio primeiro? Então quer dizer que é os bardos que fazem as pessoas brigarem, resolvido o problema, pronto, agora a gente pode salvar as pessoas que foram raptadas? Claro que não, porque todos os bardos merecem estar vivos e tocar em todos os lugares, se as pessoas vão brigar, isso é uma escolha delas, apesar de elas estarem talvez um pouco encorajadas. Por um bardo que quer bater nos outros, é isso. O que é influência, afinal, Rex ou futuro Lorde Urbano? É exatamente isso, você faz uma música e fala a letra da música e agora eu quero que vocês se batam. Tem razão, chegou a hora de os bardos resolverem os próprios problemas. Vamos denunciar todos os bardos para a igreja de Mará, eles são a causa de violência no mundo. Aí, ó, e resolveu o problema. Enquanto eles discutem, eu quero dar uma olhada na própria taverna, a gente, né, quando você estava na entrada, assim, na frente, conversando com o pessoal que você ia aprofumar, não é um prédio novo, eu presumo. Na verdade é. É? É um prédio novo, não, tipo assim, de uma semana, mas ele parece ter, assim, poucos anos, bem poucos anos. E ele... Bom, tu é um minotauro que são especialistas em alguns tipos de construções, tu é de Tiberos, cara, faz um teste de nobreza, tipo, se fosse uma coisa de arquitetura bem específica, eu até te pediria outro, mas isso aí... caralho, deixa eu rolar um 19, 34 ao todo. Arius, tu nota isso. Tu... Tiberos é uma cidade que tem construções muito específicas, e tu nota que isso é uma construção muito específica. Tavernas, em geral, são... podem até ser grandes, mas elas são feitas de uma certa forma, tipo, são feitas para ter mesa, óbvio, para as pessoas beberem, para ter balcão, para ter cozinha, coisa e tal. Tu vê que esse prédio, não só ele é novo, como ele é mais largo do que seria o normal, e... te parece que ele é um prédio feito para as pessoas ouvirem música e dançarem? Caraca. A primeira balada de Artham está em nossa frente. É, meu melhor. Balada é o jovem, é melhor o Ignis não entrar nessa porra. Balada? Caraca, realmente. Não, mas não é balada. Eu falo meio que sem olhar para nenhum dos meus companheiros, quase que para mim, mas falo alto para eles escutarem. Não, há algo de mais errado aqui. Este taverneiro, este clique, ele se deu ao trabalho de construir um prédio para a sua casa de música e espetáculos. é mais do que uma taverna, não é um lugar para as pessoas apenas congregarem e tomarem seu gorade, presumo que sejam isso, que valcarianos tomem em tavernas. É um... É um lugar para se escutar música. Não faria sentido ele querer que tudo se degenerasse em brigas, talvez. Talvez haja uma maldição em andamento. em busca de runas inscritas nas paredes. Talvez em vez de maldição... Pode ir lá. No fim da sessão passada, eu falei que eu fazia isso, então agora vou falar a mesma coisa. Eu dou um chute na porta, mas não muito forte. Eu queria falar antes de você entrar, mas tudo bem. Não, mas pode falar, se é antes de eu entrar é agora, tua última chance. Não, então é antes de você entrar, tá. Talvez não seja uma maldição. Talvez sem querer Glick tenha feito um lugar de contemplação e adoração. Talvez sem querer esse local tenha se tornado um templo. Talvez a arsenal, o deus da guerra e das batalhas. Claro que não, Ignis, é claro que não. Isso é um templo à criação, à criatividade. Isso é um templo à tilha. Chuto a porta. Ou talvez um concorrente. Os cães das colinas chegaram e aí eu pego a minha guitarra. Seguinte, quando tu entra aqui, tu chuta a porta, tu vê uma taverna como tu nunca tinha visto antes. Como o Arius falou, ela é mais... Ela tem um chão quadriculado. Nossa, me dê uma coceira. Eu odeio bailar. Ela é muito larga. Tem um espaço pras pessoas provavelmente dançarem. Tem mesas. Tem algumas... Tem várias pessoas lá já congregando, mas ainda não começou a música. É só o burburinho. Aí tu nota, Kiki. O palco em geral, as tavernas não têm palco. Quando a gente chama de palco, na verdade, é um... um tabladinho, né? Um lugar onde onde o bardo se apresenta. Isso aqui não só é um palco largo, como tem vários lampiões feitos... tipo, colocados com... enfim, de forma com espelhos, de forma a iluminar o palco de formas específicas. A acústica é boa, entre aspas, boa o suficiente pra um bar de rock. E tem espaço pra mais de um bardo estar lá. E pra realmente fazer uma apresentação. E tu vê com um burburinho, coisa e tal, do lado, tu entrou, teria entrado aqui, né? Aqui embaixo. Eu quero só lembrar que eu gastei um poder de bardo no poder estrelato. Tu vê que todo mundo vira pra ti quando tu dá o acorde na guitarra. As pessoas, ó, quem é essa aí? Ué, essa eu não conheço. Será que é uma nova? Alguém fala, palco aberto é só em LIM! LIM é o dia de descanso, é o sétimo dia da semana. Que é a de sua mãe? Não, não! Aposto que ela é alguma das bandas novas que tá chegando. Será que ela é aquele... As pessoas começam a prestar atenção, mas tu vê assim. Vai dar merda com os Tarso, hein? Porque eles têm a apresentação de hoje. O Kiki tem que me reconhecer se ele sabe os melhores bordos. Uma pergunta só pro Gui. Gui, o que é que dessas imagens algumas chamam a atenção especificamente de um Goblin? Porque você é o único jogador de Magic daqui, né? Tem uma carta de Magic famosona ali no meio. Ah, cara, eu peguei... Eu pego os tokens que já estão no Rovins da Jobó. Nossa, na hora que ele falou de um Goblin eu fui literalmente em todos os cantinhos do mapa. É uma carta de Magic em vermelho, por favor. Mas assim, Kiki, tu vê, logo que você entra tem um balcão e tu dá aquele acorde e tu olha e tu vê. Atrás do balcão tem um esqueleto, um esqueleto de um anão. Do lado tem uma medusa alta, forte, um sombrão, assim, braços musculosos, metade das cobras cortadas na cabeça. Nossa! só que tudo isso teu olhar passa porque teu olhar se fixa em algo que tem logo atrás ainda, na parede, que é uma carta de bebidas. E assim, tu não precisa nem fazer um teste. Tu sabe que essas bebidas que estão aqui são bebidas anãs de verdade, tipo, bebidas que em geral só ficam em Dorreirim, não vão para o mundo da superfície e o fato de as bebidas terem descrição te faz pensar que quem quer que seja o dono dessa taverna é realmente um conhecedor. E essas bebidas todas são criação do Lucas Born, são bebidas oficiais de Dorreirim e cada uma delas tem um efeito em regra e vocês tem que se vocês quiserem provar alguma tem que tentar adivinhar o efeito em regra pelo nome e pela descrição que tem a descrição da cor do líquido tem muito tem muito o Lucas é o Lucas é um maníaco provavelmente não vai botar botar tudo isso no livro mas na aventura a gente consegue eu tô triste o que o Igor nossa tem um aqui que chama limpa ventas e certeza isso aqui é cachaça cara tem destilados e essa cerveja ferrugem talvez com o Ignis ali dê certo tem destilados tem um licor e tem a maioria é cerveja mas é isso tu tu chega aqui com tudo isso tu vê que o anão vira pra ti fala o que é o que é isso quem instrumenta esse que instrumento é esse que interessante vem aqui moça vem aqui deixa eu ver eu vou lá como se eu fosse dono do lugar assim eu tô assinando pra pessoas que não tão assinando pra mim as pessoas meio que olham assim alguma será ei que barulheira é eu gostei será que hoje vai será que hoje vai ter briga não não acho que não eu vou atrás daqui que jogando purpurina nela pra fazer os efeitos especiais entendeu tu vai jogando purpurina e tu vê que enquanto a Kik tá indo reto tu nota de novo não precisa fazer nem teste tu nota os sinais de quebradeira isso aqui com certeza foi arrumado no sentido de alguém tentou tentou remendar mas assim tu vê que o balcão tem uma rachadura gigante uma das janelas tava quebrada e colocaram uma tábua tu vê que num canto tem uns pedaços de madeira que já foram uma cadeira marcas nas paredes tu vê que numa parede tá meia luz né é bem é bem um ambiente pra as pessoas prestar atenção no palco mas tu vê que numa parede tem uma mancha de sangue que ainda não conseguiram tirar não te parece que isso é uma um cenário de tipo de uma briguinha de sabe de gente que se não precisam com a música te parece que na verdade tu diria que isso aqui parece ter sido o palco de uma batalha eu vou mostrar o instrumento pro anão digo boa noite boa noite moça não não eu sou Kiki a barda a barda dos cães das colinas nós chegamos aqui para ao mesmo tempo transformar a sua noite transformar esse estabelecimento e também resolver os problemas de clique ele olha vocês resolveram os problemas vocês vieram vocês vieram para por causa das brigas sim sim viemos por causa das brigas porque fazemos parte da guarda de Valkyria mas também além disso eu não sei se você ouviu falar eu sou uma uma artista eu sou um bardo bastante conhecido até e os cães das colinas são o maior grupo de aventureiros de Valkyria atualmente dizem alguns a deserto do reinado parece achar que sim já ouvi falar já ouvi falar nisso tu vê que cada cada vez que ele vai falando a mandíbula dele clica ele tem ATM é isso o problema dele é ATM porque porque ele é um esqueleto então faz uns cliques cliques do osso exatamente mas a mandíbula que clica é que ela tem problema de ATM ele é um esqueleto anão de anão de um dwarf imagina sensacional e ele fala você mas sim eu já ouvi falar de vocês o que uma barda o que uma barda aventureira está fazendo com um instrumento tão exótico tão tão refinado eu consigo ver que isso aqui não é uma coisa comum sim você está correta inclusive é uma obra de vários especialistas da academia arcana mas principalmente de uma anã Felícia talvez talvez você conheça ela é uma especialista em música e eu sou a única pessoa de toda a Arton que tem um instrumento tão especial quanto esse você você deveria abandonar o seu grupo então dedique-se dedique-se a música muito melhor do que essa coisa de aventura muitos disseram isso mas eu busco deixar meus amigos imortais pela minha música não se preocupe com isso isso é bobagem você deixar apenas apenas barras de metichela que não não conseguem não conseguem se expressar direito ficam com essa história de cantar as histórias das senhoras aventureiras você com esse instrumento ainda mais esse esse som que você fez aí você pode ter um lugar no palco venha daqui daqui a alguns dias ter um palco aberto abandone essa coisa de grupo você não precisa disso então vamos fazer o seguinte se se chegar o momento certo durante essa noite você vai me deixar subir ao palco e eu vou mostrar o que posso fazer com esse instrumento ah mas hoje já tem uma banda contratada não mas eles podem não ficar no palco durante toda a noite ele olha pra ti com aqueles globos oculares tipo vazios sim você não sabia nos melhores lugares dedicados a música não é apenas uma banda que se apresenta muitas vezes a primeira banda só está ali para um uma pequena demonstração musical de abertura para a apresentação principal e como você pode ver eu tenho um instrumento de uma apresentação principal ouvi dizer que hoje quem vai se apresentar aqui são os taços já ouvi falar algumas coisas boas deles mas ouvi falar também que tem um som bastante amigável entendo porque você faria isso em uma taverna que aparentemente é conhecida pelas confusões que acontecem por aqui mas eu acredito que não é a música que causa a violência pelo menos não sempre às vezes sim mas eu acho que posso resolver seus problemas de qualquer maneira ele olha para baixo uma boa nunca tinha pensado uma banda pode abrir para outra mas você tem razão não deveria ser a minha taverna não deveria ser palco para briga eu investir tudo que eu tenho aqui e tenho não tenho medo que tudo vá ser destruído por causa dessas batalhas acontecendo na hora que ele fala isso eu quero assim te pergunto eu vejo nele essa paixão pela taverna dele aqui que morou muito tempo em uma taverna a família que abrigou ela tem uma taverna e eu sei o que é você se dedicar a um negócio e tentar fazer ele funcionar apesar das pessoas tentarem destruir ele faz um teste de intuição ok foi foi um 24 seguinte Kiki não era muito difícil porque na verdade a maior dificuldade era que ele era um hostel porque a paixão dele por isso aqui está muito evidente mesmo sem pele no rosto para ter muita expressão pela voz pela entonação dele pelo até pelas coisas que ele falou tu viu que ele quando tu mostrou um instrumento ele imediatamente se se interessou ele já quis começar a falar contigo sobre música e te dizer para tu abandonar o grupo de aventureiros porque tu podia tocar simplesmente te parece que ele tem muita paixão por isso aqui tá então na hora que eu percebo isso aqui que dá uma quebra assim no na personalidade expansiva dela chega perto dele e diz clique eu venho de uma taverna em Nova Malpetrin eu trabalhei em uma taverna durante toda a minha infância e eu vejo em você essa mesma paixão eu por muito tempo evitei brigas e confusões na taverna onde morei e ela era extremamente importante para os meus pais portanto extremamente importante para mim se você se importa com as coisas mais sagradas que existem que são a criatividade a apreciação à arte à música e excelentes cervejas não se preocupe eu vou ajudar você custa o que custar eu vou resolver o seu problema bem então traga traga seus amigos diga para eles entrarem daqui a pouco a banda vai começar precisamos conversar antes eu vou lá fora e digo assim gente cães das colinas temos aqui a nossa missão mais importante de todas as cervejas que esse lugar abriga são épicas nunca antes vistas em qualquer outra taverna de Valcária e vocês são minha família portanto sabem o quanto cervejas são importantes para mim mais do que isso esse é um lugar de apreciação de música e mais ainda do que isso esse é um lugar aonde uma pessoa colocou toda a sua paixão em um negócio e quer que ele funcione está tendo esse negócio destruído aos poucos todas as noites por pessoas irresponsáveis e quando eu não sou as pessoas irresponsáveis eu acho isso muito errado portanto precisamos fazer o nosso melhor para que esse lugar seja um lugar de paz de confusão talvez controlada em certos aspectos talvez limitada a certos ambientes e de apreciação de arte conto com vocês muitas vezes inclusive sinto que somos abençoados pelos deuses e é quase como se teatres realmente estivesse ao nosso lado e tivéssemos segundas chances ele literalmente está só para deixar bem claro todos os poderes vêm dele e às vezes eu noto que nós temos especificamente cinco dessas segundas chances mas hoje eu irei tocar nesse palco e peço por favor que guardem algumas dessas segundas chances para mim muito obrigado vamos entrar você literalmente tomou uma cerveja que veio do reino de um deus todas as outras cervejas vão ser xixi para você não deuses sabem fazer cerveja mas você já viu as cervejas anãs você não sabe o que está falando você tomou a cerveja do deus dos anões não é uma coisa diferente os mortais eles têm desejos e cervejas são abençoadas por desejos deuses não são bons nisso quando a gente entra eu quero fazer eu olho para o Igor e falo assim que ingrato eu quero fazer uma religião para detectar aquilo que eu estava falando antes se eu vejo algo no ar sacro sabe se aquele lugar sem querer se tornou um tempo uma contemplação se tem alguma coisa de uma magia divina que está imbuindo as pessoas a seguirem o comportamento pode fazer uma religião eu quero fazer um teste parecido com o do Igor só que eu quero saber o seguinte por exemplo falam que tem muita briga ali briga atrai brigão lugar de briga atrai brigão eu quero começar a olhar em volta e ver se eu consigo ver se existem lutadores ou pessoas que tem um porte físico de guerreiros soldados ou lutadores próximos entendeu pode fazer cara pode ser ter uma luta mesmo pode ser guerra pode ser intuição vamos de luta então que é o meu mais alto ok Ignis foi um 27 e Hextor foi um 28 vamos por ordem inversa Hextor deixa eu te dar mais um tempo para pensar enquanto eu faço meu teste eu realmente estou procurando ver se eu encontro sinais de energia arcana se eu sinto aquele calafrio de passar por um fluxo de mana ou algo assim são 26 na faixa dos meus colegas seguinte Arius tu tu entra aqui procurando algum algum sinal de de magia não tu não nota nenhuma magia sim mas tu vê que tem como é que vou dizer uma certa vibração no ar é um não é arcano tu não não sabe se é divino talvez não seja talvez seja simplesmente um entusiasmo das pessoas parece tipo um parece uma arena por falar em arena rector tu começa a dar uma olhada a ver tipo ah que tem brigão aqui como é que funciona como é que é e tu nota a maior parte dos dos fregueses dos clientes parece ser um pessoal que está aqui para para usufruir principalmente para ouvir para ouvir a música eles estão muito perto do palco já antes de começar a apresentação tu vê que a maior parte deles meio que se arrumou assim tipo não necessariamente para uma festa mas botou uma roupa mais chamativa ou uma roupa que não usaria no dia a dia para se divertir ninguém está com armadura ninguém está com sei lá mão em fachada não mas tu nota que no meio desses tem uns caras que esses aqui estão pela maldade sim ah tá tipo são poucos são minoria mas tu nota que tem uns um sim que tipo que área mais ou menos aqui do mapa assim cara tem um mais para a esquerda tem não é uma gangue não é uma gangue mas tu vê que realmente tu identifica uns quatro assim que claramente eles estão deslocados tipo eles não parecem estar prestando muita atenção mas ouviu os boatos e foram pela maldade é e por fim Ignis tu não nota nada religioso nenhuma coisa de um templo mas tu nota algo quase análogo a uma a uma experiência de templo que é tu nota que a maior parte dessas pessoas estão aqui por um objetivo tipo as pessoas vieram para cá para uma coisa elas não estão aqui casualmente isso aqui não parece uma taverna tipo assim no fim do dia eu vou para a taverna para encher a cara e foda-se eles estão no ambiente de contemplação eles estão ali eles foram para uma atividade sim entende é uma isso é uma taverna mas tem intenção tem intenção exatamente está todo mundo esperando a hora do louvor é verdade está tudo o Leonel eu vou até o balcão boto 10 bares e falo oi clique me vê um ar de bucho ar de bucho e enquanto ele vai servir vou interpretar o clique beleza eu vou sacar assim muito descaradamente vou pegar do meu bolso uma coisa tipo ela carrega potinho de água e aí eu vou começar a eu vou pingar assim na orelha enquanto ele vier me entregar eu vou peraí só um pouquinho só um pouquinho vou pingar na outra para falar sabe como é né eu me importo muito com a qualidade da música que eu vou escutar e é por isso que eu uso desentipidores de orelha em pó por púria e é muito extremamente útil se você quer escutar com muita clareza uma melodia ele é verdade me fale mais sobre isso talvez para você não funcione muito bem porque existem certas limitações em relação a sua ausência de orelha né é uma pena mas talvez para os seus fregueses aqui eles iriam adorar ele foi muita enganação aí pessoas com cartilagem apenas ela simplesmente vai instaurar uma crise de otite em Valcária todo mundo despejando água no ouvido não vai despejar vai só fazer assim ele olha menina vamos conversar depois nossa se existe algo que pode que pode melhorar isso aqui para os meus clientes talvez eles parem de bater uns nos outros e fazer o que essa taverna foi feita para fazer eles estão batendo uns nos outros ah é um horror ele pega e serve o destilado pá o como é que é o nome mesmo que tu coisou é ar de bucho eu escolhi o ar de bucho porque primeiro ele é um destilado não é cerveja segundo ele é adocicado o que tem tudo a ver com a Ayla e ele é forte infelizmente mas vamos que vamos vamos ver se arde o bucho mesmo e o principal de tudo ele é roxo seguinte Ayla tu bebe? ah eu vou ver se meus amigos se servem também para a gente beber junto não eu vou eu vou lá eu vou pedir para a Ayla pagar para mim a cerveja porque eu estou com um total de zero tibares porque eu gastei tudo lá hoje eu digo assim não é a Kiki a famosíssima barda com certeza Kiki será um prazer eu sou muito fã sua ainda mais quando eu uso o meu desentupidor de orelha eu consigo ter muita clareza cada uma das nuances da sua música pode escolher o que você quiser do cardápio da carta de cervejas eu escolho essa eu escolho você eu escolho essa cerveja que diz véu que parece Guinness véu é o quanto custa 10 tibares podia ser pior podia ser pior eu ia escolher a mais cara aqui mas foi o inglês não pode beber nada foda-se não vai adiantar de nada Kiki você dá um grande prazer clica é na minha conta e Kiki será que você pode me contar um pouco mais sobre a sua música e eu vou usar isso de desculpa para ficar junto dela para o resto da noite ignora que eu cheguei jogando purpurina sensacional é isso aí bom I like Kiki alguém mais bebe eu chego no balcão um gorai quentinho como é que é desculpa um gorai de quentinho ele olha assim olha para ti levanta a cabeça olha os teus olhos e fala garoto eu vou vou falar uma vez quem essa taverna é feita para duas coisas para ouvir boa música que não essa porcaria tudo igual que tem todas as tavernas de Valcária e beber boa bebida que também não é essa lavagem que servem para vocês nos outros lugares você na minha na minha taverna você bebe você tem três opções você pode beber cerveja você pode beber um destilado você pode beber um licor é um anão agora que eu entendi eu digo para ele então me veja uma beluga no caneco vai me lembrar da travessia que eu fiz das fronteiras do Império de Tauro até o Reinado não que eu tenha subido as montanhas obviamente me mantive bem longe das altitudes mas no horizonte eu via o cume nevado delas no horizonte ele tira começa a tirar a cerveja e mais alguém? Hextor? não vou beber não tem alguma coisa para golems aí? ele não pode ter ele é a relação de bebida de novo onde que ela está aqui? tá deve estar aparecendo para vocês caraca o Rex fechou quando apareceu a relação eu esbarrei e fechei sem querer tiroso destilado eu vou fazer o seguinte eu vou pedir esse bafo de alfa eu vou pagar um tibar mas eu não vou beber beleza vou fingir que eu estou bebendo o clique fala para ti Ignis fala bem pensado eu eu também quer dizer eu até coloco para dentro a cerveja mas ela não dura muito né sabe como é que é vou vamos pensar vou pensar numa alternativa para pessoas como você falar com os meus contatos em Dorreirim eles devem ter devem ter alguma alternativa de qualquer forma mesmo sem isso me afetar hoje é uma noite importante para minha amiga e eu não vou poder eu vou seguir o que ela precisa esse é um lugar de contemplação e pode ser um local para a história ser feita aqui é um local onde as pessoas vêm para contemplar algo que eles ainda não sabem o que é quem sabe hoje seja o dia da apoteose ele sabe o que é você sabe o que é é a música porque toda essa música que tem aí em Valkyrie tudo coisas pessoas pessoas vêm para relaxar ouvem para relaxar as pessoas ouvem quando estão conversando as pessoas ouvem para se sentir bem música você ficar com vontade de quebrar alguma coisa então como hoje é uma noite especial para minha amiga e eu estou aqui para apoiá-la como ela pediu eu quero um em homenagem a minha criação domo de chamas bom todo mundo que bebe e que é vivo faça um teste fortitude por favor só uma coisa antes de beber eu quero olhar ao redor desse bar e ver se tem algum lugar que pareça menos destruído que pareça menos visado durante os combates onde eu possa me esconder assim tem muitos lugares tem muitos cantos na taverna tipo depois da bebida talvez eu não consiga encontrar isso Kiki rolou um vinte e dois antes de antes de eles beberem na hora do brinde assim eu falo vocês querem que eu ajude vocês a resistir a isso você consegue fazer isso? eu lembro que eu vou tocar e eu falo melhor sim que tiates deem chances na hora de vocês tomarem suas decisões eu abro a hora sagrada vocês tem mais seis dos seus testes de resistência maravilha que uso vou beber tiates mas ele tem que ser usado agora ou será que é depois? agora agora é por turno eu não vou ficar queimando bebe logo seu bandido ninguém vai te respeitar que isso não é mesmo vai ter minha fortitude vou fingir que estou bebendo beleza o Ares tirou um vinte e quatro com mais seis trinta só um pouquinho posso encontrar? tipo eu quero decorar um lugar que eu posso me esconder depois faz uma percepção pode te esconder aqui eu moro uma fresta da armadura pode vir pra cá ou quinze tem vários lugares assim tipo tu não sabe tu não sabe dizer o que que é essas brigas porque vocês não viram ainda então não sabe dizer se tu está fora do caminho tu vai ficar em segurança ou se tu vai ter que realmente se vai ter alguém te perseguindo é difícil saber por enquanto eu rolei quinze em percepção eu já devo estar bêbada só um cheiro quando quando chega todo mundo lá eu junto o pessoal peraí parênteses Ayla fortitude 26 seguinte todos vocês passaram então vocês não ficaram não sofreram os efeitos ruins mas também não sofreram os efeitos bons tem efeitos bons? tem bom e ruim eu tiro o bônus tu quer que eu tire? tu pode falhar de propósito Kiki é você pode só escolher ah é? o escolher é você virar o copo é que você não tem escolha você vira de guti-guti e nem Jesus te salva eu quero falhar de propósito eu também eu quero falhar ótimo seguinte isso aí pra beber é escolher falhar de propósito se fosse pra não falhar a gente não teria pago com essa bebida tu tomou eu tinha que saber se é veneno tu é imune a veneno não é? é não é imune tem bônus tipo ela consegue ficar bêbada é mas os venenos específicos bom Kiki tu tomou a cerveja vel né tu bebe e tu te sente um pouco mais leve é aquela sensação que realmente como se o teu pé mal tocasse o o chão e o nome deste efeito é aéreo durante um dia quando tu fizer dano mágico ou cura mágica tu tem mais um de bônus não é mais um por dado é só mais umzinho mais umzinho mas é um boninhos Aila tu tomou o o ar de bucho ar de bucho ar de bucho deixa eu ver o que ar de bucho ah seguinte tu sente aquilo desce e te esquenta por dentro e realmente dá um parece um fogo tu tá com RD5 contra frio olha é total Aila isso não vai servir pra nada nesse combate mas tem tudo a ver sabe pode ser tem uma galera gótica aí da plateia que parece usar gelo e tu Arius tu tomou tem os góticos tem os góticos tu tomou a beluga no caneco é mas eu passei é ele não quis falhar elas quiseram falhar tu sente tu fica gelado por dentro mas tu é uma táctica subzero mas quais são os os efeitos ruins então continua bebendo que você saberá tem que destacar é tipo o castelo do sabor tá ligado eu recomendo não fazer isso claramente você não só mais uma você vai ficar desabilitada você não vai tocar tá justo não mas bom mas o clique o clique falou pra você o clique na verdade ele tá tirando fazendo servindo as bebidas pra vocês mas ele falou tipo vamos ali antes que comece eu vou chamar a galera eu vou dizer quem é das colinas esse é o clique ele é o dono da taverna terceira opção e ele não gosta desse nome né não ele que deu qual o nome era a taverna do esqueleto gordo que tava no não a taverna do esqueleto gordo é a da outra missão é ah tá justo justo é que aqui é é que é a Valcária tem uma taverna é porque tem um esqueleto aqui e ele é gordo pode ser que tenha simulado então assim tem um esqueleto ele é gordo ele fala meu nome da minha taverna é terceira opção porque se você não se você não é o público que vem aqui para ouvir a música e para beber as nossas bebidas então realmente só vai chegar aqui quando não tiver outra coisa pra fazer se você quiser ficar sentado e gastando a bunda e gastando sua vida e falando porcarias e ouvindo o bairro de metigela então aqui realmente é a última última opção pra você não você entenderia sobre sobre bundas sendo gastas e clique eu preciso que você diga para os cães das colinas como podemos ajudar qual o seu problema ele leva vocês para um uma salinha no fundo ele olha para a medusa e fala Draçala cuide cuide de tudo e e bata aqui na porta se se alguma coisa começar e ela só hum e bom eu assino pra ela ela hum alegremente ela tá dando um gruíssimo tipo hum gostei seguinte ele começa a explicar pra vocês fala não ah ok agora foi agora foi beleza fala sabe eu investi tudo tudo que eu tinha foi foi nessa taverna eu morri nas garras artonianas eu não posso dizer que era um 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 bom combatente mas eu eu não me acovardei e e bom os puristas deram cabo de mim e eu para sim mas eu tirei um um bom tesouro deles e eu antes de antes deles me matarem eu guardei os tesouros que tinha pegado dos dos homens que tinha matado e eu morri antes de poder gastar mas eu voltei eu voltei porque música que tocava perto do cemitério era muito ruim as pessoas iam pra lá diziam que queriam se sentir bem que queriam uma coisa que fizesse elas ficarem calmas que e não ofendesse ninguém isso me ofende então me arrancaram da minha tumba e eu sabia o que eu precisava fazer eu fui até no Rosa eu peguei o o dinheiro que eu tinha pegado dos policias mortos e eu construí essa taverna taverna para as pessoas ouvirem música boa e não não ficarem só batendo papo não tinha um lugar para ouvir música boa de verdade em Valcária aliás Mocinha que você deveria deixar esse grupo de aventureiros que acompanha o grupo de aventureiros expressando seu talento você deveria se dedicar a única coisa que vale a pena que é realmente a arte deixe esses brutamontes aí sem ofensa eu quero que vocês resolvam o meu problema mas deixe os brutamontes resolver perce-se uma ideia isso né você continuar falando assim é verdade eu deveria deveria ter mais educado mas enfim não não se preocupe com isso qualquer pessoa que elogiar meu talento acima de qualquer coisa será muito bem compreendida pelos rãs das colinas ele bem eu eu tava tudo dando certo eu eu achei que a coisa realmente iria funcionar porque eu pago os bardos você sabe que esses bardos vão pras tavernas e só ganham essas esmolas que as pessoas dão e por isso eles ficam contando historinhas de heróis onde é que já se viu bardos tem que tocar música quem se importa com a letra não serve pra nada e falava contando histórias que porcaria é essa mas enfim eu eu pago os bardos eu faço questão todos os bardos que vêm aqui se apresentarem eu pago eu pago os barços eu pago o barzão de Korkovich eu pago a Rely Sancor eu pago todos veio temos uma barda que veio de longe veio de Smokestone Virgília de Asgard ela vem aqui pra se apresentar porque sabe que é um lugar bom pra ser pra tocar mas e qual deles é o mais caro? Senomar ele é veterano mas vale a pena quer dizer eu acho quase e que dia ele vem? vamos rolar fala o D6 porque hoje não é putz semana que vem no dia de ontem da semana que vem ontem ele vem ontem eu vou tomar esse dia aqui ontem e ele fala e ele fala bem faz uns 3 meses que começou essa porcaria primeiro eu achei que era coisa de jovens desocupados eu não não estou falando mal eu gosto de jovens desocupados eles são são dentro da tela mas eu achei que pessoas entediadas que às vezes começam a se bater por nada mas mas logo foi foi pior eles as pessoas começaram a se machucar a sério e é o que acontece quando as pessoas se batem mas 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 foi pior todas as noites e até que alguém puxou uma espada oi? isso começou a acontecer 3 meses atrás com que cantor ou que banda que começou com isso? qual foi a primeira a primeira coisa? a primeira foi uma apresentação da Brasão de Korakovich vocês conhecem o Brasão de Korakovich? não nunca ouvi falar é uma banda muito boa fiz questão de contratá-los quando eles vieram aqui me mostrar a me mostrar a a a música deles o Korakovich foi um reino conquistado pela supremacia purista no passado e eles são uma banda antipurista eu vou anotando todos os nomes de todos os Vardos pra eu lembrar de superar todos eles no futuro eu achei que tu ia dizer pra tu caluniar todos eles também Brasão de Korakovich uma banda antipurista eles todas as músicas deles falam falam do problema que que são que são os puristas no meio da nossa sociedade então achei que pudesse ser pudessem ser puristas aqui na minha taverna sabe que não dá pra tolerar puristas puristas nas tavernas se você aparece um purista você tem que expulsá-lo mas exatamente ou convertê-lo não não purista não purista pode converter a cabeça dele numa papa é ah ele ainda tem mais motivo ainda pra ele morreu por causa disso né mas mas nesse dia específico algo aconteceu algo marcante alguém diferente alguma coisa que seja notável no dia que toda essa confusão começou eu tentei descobrir eu eu queria eu pensei como eu falei pensei que pudesse ser puristas pensei que pudesse ser alguma outra coisa às vezes essas coisas acontecem com duas pessoas começam a se desentender quando vê a briga a briga foi para a taverna inteira mas eu eu não sei nada podem falar com Draçala depois ela também pelo que ela me falou não não viu nada mas bem eu até não entenderia porque também já é demais mas eu eu conseguiria conseguiria até compreender se fosse se fosse só com a abrasão de Korkovic mas honestamente quando Náxia e os monstros errantes se apresentaram eles eles não são nem um pouco nem um pouco agressivos eles fazem música música sinistra sabe esses jovens ali de preto gostam e mesmo assim mesmo se a pancadaria continuou e depois e depois com a homúnculo a homúnculo também também não não é agressiva geralmente quem vem quando a homúnculo está se apresentando são são os goblins inventores são uma dúvida só calma é tá começou há três meses e agora toda vez que tem banda tem briga é isso quase sempre quase sempre não é sempre não às vezes mas às vezes talvez seja sorte eu não sei mas você anotou os dias da semana que briga está acontecendo além de você aqui só eu hidraçá-la às vezes a gente contrata uns goblins por aí para ajudar mas somos só nós dois e você tem algum concorrente direto assim que por acaso tem um motivo para querer o mal do seu negócio ele fala eu acho que nenhuma taverna concorre comigo todos são servem servem lavagem e deixam deixam os barros dedilhando aí contando contando historinha para boi dormir mas o sem sem ofensa para o seu amigo mas o eu não consigo pensar em ninguém que quisesse me fazer mal a não ser mas mesmo os vizinhos eu conversei com os vizinhos para eles também irem putear com os carreg se reclamar do barulho isso que eu ia perguntar o badulho vaza? vaza ou se vaza não existia comex nessa época não nem caixa de ovo imagina é mas pelo visto ninguém está preocupado com isso ele quer que todos contemplem eu falo para ele assim clique se possível tente lembrar quais dias da semana esses incidentes costumam acontecer eu vou conversar com o André Sala só não para falar a verdade só não aconteceram em Lin que é o dia do bar do convidado Lin é é considerado dia de descanso em Arton peraí desculpa deixa eu terminar a explicação e justamente porque é o descanso dos mortos Lin era o deus da morte o nome antigo do deus da morte inclusive quem inventou esse roleplay foi o Gui o Gui esse aí já vai estar na prova de manhã e foi isso os dias da semana os dias do mês calendário artoniano e foi isso que eu usei eu de verdade usei porque eu precisava estava assim segunda, terça, quarta quinta, sexta sábado com placeholder e daí eu usei para planejar a aventura ele fala até agora não tivemos nenhuma briga em Lin mas na verdade o que mais me assusta é que às vezes sabe não tem nenhuma banda se apresentando porque nenhuma pode então eu só ofereço eu só ofereço a bebida mesmo as pessoas vêm aqui bebem um pouco vão embora e nesses dias talvez talvez porque tem menos gente eles ficam menos tempo eles nunca houve nenhuma briga é porque as pessoas não vêm para cá com o intuito que elas venham o resto dos dias elas estão aqui com o intuito elas vieram adorar esse momento e no Lin eles chegam aqui e não existe isso aqui é só uma taverna no Lin não, mas temos o Lin é o palco aberto mesmo assim não é o mesmo Animus é verdade você acha que é isso? acredito que existe um padrão aí os seus muito barcos se comunicam entre eles de alguma forma? ah, bardos todos os bardos se conhecem é um mundo muito pequeno eles estão sempre falando mal uns dos outros ou saindo da banda fazendo bandas novas fazendo amizades eu tenho quase certeza que quase todos já estiveram com quase todos e os namorados namoradas de uns dos outros é generalizado existe alguma acabei de chegar na cidade Arius não olha assim para mim existe algum tipo de frase que é dita antes de começar o show todos os dias exceto no dia de Lin cada uma começa o show de uma maneira porque eu estou pensando se talvez fosse algum tipo chega de alegria algum tipo de ritual que acontece só nesse momento os dados vão rolar existe alguma alguma bebida que é servida nos dias onde nos dias quando acontecem brigas e que não é servida eu acho que a pergunta mais geral é existe algum padrão alguma coisa que se repita nos dias onde existem brigas independente do que seja é importante que perguntemos cada uma das coisas porque talvez ele não saiba eu não consigo ver padrão nenhum os músicos bebem alguma coisa a maior parte bebe alguns não alguns não não é música os do homúnculo não gostam mas todos usam o mesmo palco sim todos usam o mesmo palco você acha que pode ter alguma coisa no meu palco é vamos dar uma olhada né talvez a gente deva dar uma olhada no palco antes do show começar ou talvez hum hum ok preciso preciso falar com como é o nome dela Darsala Darsala preciso falar com o Darsala Dery fique em vontade daqui a pouco daqui a pouco eles vão eles já vão entrar fique e apreciem a música e e e e era uma briga deixa só eu fazer uma recapitulação aqui então quando você abriu no início não tinha briga não após quanto tempo começou a ter briga mais ou menos um ano um pouco mais e desde o início sempre foi assim o bar de música sim a taberna de música sim foi por isso que eu por isso que eu saí da cova e quanto tempo faz que você tem esse bar pouco menos de dois anos hum eu eu chego pra Ayla e falo assim Ayla você acha que com a propagação do som das bandas algo pode acontecer se aquele cristal rosado estiver no ar talvez possamos descobrir alguma coisa assim sim eu diria que a gente tem que primeiro ver se ele está de alguma outra forma sem ser no ar em algum lugar escondido embaixo do palco sim isso existe algum frequentador recorrente que vem todos os dias é isso que preciso perguntar pra dar a sala ela deve saber ela parece olhar as pessoas com atenção ela é a porteira né então ela diz que entra quem sai ele fala eu muitos vem várias vezes por semana mas não sei se tem alguém que vem quase não sei se tem alguém que vem só não vem em link isso não sei dizer e aí eu digo eu analisei este lugar em busca de indícios místicos de algo que pudesse estar causando as brigas mas não encontrei nada então acho que devemos eu fiz a mesma coisa eu fiz a mesma coisa com magia sagrada e também não achei nada devemos escutar a música com nossos próprios ouvidos e ver com nossos próprios olhos quando a briga começar só temos que esperar agora realmente não tem muito no máximo a gente precisa olhar o palco bom Kiki tu ia perguntar pra dar a sala é isso tu chega perto dela tu vê ela bem mais alta do que tu é bem forte dá pra ver ela não esconde que as cobras de um lado da cabeça foram cortadas por um golpe de lâmina tipo é como se tivesse sido parecidamente escalpelada uma parte do couro cabeludo saiu e tem os toquinhos de várias cobrinhas cheia de cicatriz fortuna cumprimento com a cena de cabeça eu cumprimento ela chego mais perto dela pra tipo como se fosse como se fosse uma coisa entre medusas assim pras minhas cobras chegarem perto das cobras dela e eu pergunto dra-sala tem algumas perguntas aqui eu vejo que aqui vocês tem pessoas de todo tipo mas eu imagino que você observa as pessoas aqui com mais atenção eu sei porque por mais que seja franzina e talvez um pouco menos atento do que você eu mesma já fui guarda de uma taverna era uma taverna bem menor às vezes eu conseguia dar conta mas isso não vem ao caso eu tenho certeza que você observa quais são as pessoas que estão envolvidas no começo dessas confusões e eu queria saber quem é apesar de que não sabemos exatamente o que fazer com essas pessoas pode ser que elas nos deem alguma pista ela isso isso depende muito às vezes ela olha assim aponta aquele rine que vocês tinham visto com um olho roxo assim teve um dia que foi aquele ali resolveu dar uma porrada no outro que falso é e ele era um cara mais velho realmente não parece tipo um brigão de taverna tem uns que começaram a vir depois que começaram as brigas que eu fico eu sei que tem que ficar de olho ela aponta pra ti e tu com a tua experiência tu vê é um dos que o Hextor tinha visto também aquele ali não é público não é público da terceira opção não aquilo é gente que veio aqui pra pra se aproveitar da pancadaria eu o clique não me deixa jogar isso pra fora só pela cara então tem que esperar fazer alguma coisa e as brigas começam mais ou menos aonde eu imagino que deva ser sempre perto do mesmo canto em Nova Malpetrinha as brigas normalmente começavam do lado do balcão mais especificamente do lado aonde as cervejas sempre escorregavam e iam parar por lá e os maiores preguiçosos sempre ficavam exatamente onde as cervejas chegavam e eles acabavam bebendo mais do que todos os outros e sempre eram os primeiros a brigar ela olha a verdade perto do palco mas de que lado é todos os lados sei lá faz um teste de intuição Kiki oi caramba vou botar uma musiquinha aqui só pra ter 31 intuição tu vê quando tu tá falando como é que começam as brigas quem é que mais briga não sei o que tu vê que ela não parece ser uma pessoa muito sutil então claramente tu vê uma expressão de vergonha na cara dela ela olha meio que desvia os olhos as vezes olha pra baixo dá uma uma pigarreada mas a vergonha dela parece ser direcionada a mim ou direcionada as perguntas essa é a pergunta número 1 difícil de ser ela parece estar desconfortável com o que tu tá perguntando pra ela tá eu faço mais uma normalmente quando os os artistas tão se apresentando eles costumam ficar mais na frente do palco ou mais ali aonde você os escuta melhor ah em geral eu não entendo essa coisa de música muito só eu tenho que falar com um clique quando ela fala isso de que não entende muito dessa coisa de música eu vejo que é aí que a vergonha dela tá não tu vê que aí ela olha coisa boa mesmo nessa taverna é que pelo menos esses bares não são metidos engraçadinhos ele vem aqui toca vai embora mas o você quer saber vai pra frente do palco pra trás tu é com um clique tá eu falo ok tem mais alguma coisa que você considera valiosa mas que o clique não quer que você age imediatamente até que alguma coisa direta aconteça é muito importante que me dê todas as informações se quiser claro se não quiser também pode ficar tranquila porque aí eu tento ficar um pouco mais insegura porque se eu ficar um pouco mais insegura pode ser que ela se sinta mais confortável tu vê ela meio que olha pro lado olha teve uma vez que eu que eu entrei também na briga eu fui eu fui tirar um um sujeito de cima do outro no meio eu joguei no chão montei em cima comecei a bater continuei e na verdade eu só parei porque o clique me puxou eu não sei o que eu ia não sei o que eu ia fazer se ele não tiver e eu quase dei uma porrada nele também eu dou uma batida assim no ombro dela assim né e eu falo não se preocupe com isso porque claramente o que está acontecendo aqui não é natural e se esse foi o seu pior momento como guarda de uma taverna ele não é tão ruim assim quanto imagina não meu pior momento foi não foi guarda de taverna não meu pior momento foi na arena ah tudo bem mas na arena de arena eu infelizmente não conheço mas imagino que os piores momentos são bastante piores talvez não devemos falar sobre isso nem piores não é por nada não mas essa medusa ela foi decapitada decapitadas porque foram várias cabeças e aí fica a dúvida uma cobrinha dessa decapitada ela morre fica caída ou vai ficar o cotocinho assim não o dela foi cortadão o dela foi cortada ah mas isso sabe pegar aqui uma cobra esticou corta só aqui a cobra cai faz o experimento na queque eu imagino que se tu corta um cabelo isso tudo que tu estava falando vai dizer cobra cai não né não se tu corta um cabelo o cabelo cresce se tu raspa o couro cabeludo não cresce mais então pra mim é isso tem como é o couro cabeludo é uma parte frível daí não volta sim leonel eu pergunto pra ela em que ponto eu digo assim aonde aonde estava essa pessoa que você foi retirar da briga me aponte o canto ela aponta tava assim assim mas pra pra direita nessa parte que tem uma uma salinha que as pessoas podem tá tô vendo não é exatamente privativa mas que ele é a área VIP é uma área VIP tá bem claro inclusive o Ares saindo para lá porque ele é é a vibe dessa galera aqui ele acha que é assim que funciona leonel tiro uma dúvida no meu tempo como gladiador a gente via algum tipo de magia que fizesse as pessoas lutassem caso elas não quisessem cara faz um teste de luta tipo profissão né profissão lutador profissão repórter sei lá profissão repórter a vida é uma luta eu tenho uma dúvida muito séria eu quero falar de novo leonel tá peraí não meus bônus você falou que ele só não tem brigas nos dias de Lain os dias de Lain são os dias de descanso dos mortos você levantou do cemitério porque escutava música ruim isso alguma coisa me faz pensar que a gente tá lidando com alguma possessão de um grupo que a gente tá combatendo ou alguma coisa espiritual mesmo não sei você conhece outros casos de mortos que se levantaram por causa de música ou que se incomodem por causa de música e não necessariamente ósteão o que era esse lugar antes essa caveira relativamente nova alguma coisa não me sai da cabeça que as pessoas tão mudando por causa da batalha sua guarda mudou um senhorzinho mudou então não são eles que tão fazendo isso é alguma alteração mental ou espiritual eu não conheço ninguém mais que tenha levantado da tua por causa de música mas aqui antes aqui era uma oficina de boticário eu mandei demolir uma oficina de boticário tem opções mas desculpa Hextor tinha perguntado uma coisa eu vou re-rolar porque eu tirei 4 achei muito fraco tá beleza tome 4 que pariu é isso a gente pode por favor retirar essa sorte seguinte Hextor tu tem conhecimento muito geral disso até porque como os outros lutadores eram escravizados também tinha menos necessidade de realmente torná-los selvagens tu já ouviu falar em algumas coisas que botavam as pessoas pra pra lutar sem querer mas tu nunca viu tipo nunca viu pessoalmente pra saber como é que como é que é a cara disso tu entende entendi tá eu guardo isso eu digo ok então vou ficar atento àquela área e se você lembrar de mais alguma coisa sobre quando a vontade de espancar aquele talvez inocente mas não tô inocente assim cidadão chegou por favor não hesite em me dizer eu estarei aqui por perto e aí eu vou procurar o Arius pra ir pra área VIP vocês vão pra área VIP sim eu já tô lá inclusive eu saí direto dessa linda agora tá tua miniatura seguinte eu sinalizo assim pro pro Ignis e pros outros cães assim que a gente tá indo pra eles vão querer dar uma geral no palco é que tem ricos seguinte é tá eu vou no porco eu vou ficar no meio da galera aqui assim tu vai se tu vai subir no palco não 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 vou subir não no palco vai olhar eu vou olhar tipo embaixo e se tiver sei lá se alguma peça da bateria for direto daqui eu vou tipo pedir licença pra Adraçala pra subir dar uma olhada nela assim Adraçala fala eles os garotos tão quase entrando vai poder olhar o palco depois vai poder subir um palco depois ok seguinte vocês a não ser que vocês façam alguma coisa o realmente o ponto principal da noite é a apresentação da banda só pra saber vocês investigaram o palco? a gente não pode não vocês podem olhar mas pra você subir no palco é não dá pra ficar mexendo é 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 Leonel o que eu vou fazer é que quando eu chego perto do palco eu quero olhar essa galera que tá bem na frente essa galera que tá aqui nessa primeira fileira aqui toda quero olhar com atenção pro jeito que eles tão agindo tipo se eles tão olhando entre si eu sei que normalmente quando chega gente que quer fazer confusão de fato em uma taverna eles combinam entre si com olhares porque foi uma coisa pré-estabelecida só pra eu já ficar atenta faça um teste pode ser intuição mas pode ser atuação também de novo com profissão bardo hoje é o dia hoje é o dia eu tô foi um 18 de nada o Ignis tá perto de mim? sim acho que sim né porque vocês dois estão no meio da galera eu acho eu chego pro Ignis e falo assim Ignis eu não sei o que pode acontecer mas se realmente existe algum tipo de influência da música eu posso ser um problema sai de perto dele sai caso aconteça alguma coisa faça que for pra me segurar entendeu? eu tô aqui pra isso eu fiquei aqui no meio pra chamar todo mundo pra me bater não, mas se tu for apanhado o Rex não vai dar certo é melhor tirar ele não, ele não vai me acertar provavelmente e eu tenho muito RD então tá eu quero ser um olhado o Rex tem mais de 10 tem o se eu fizer tudo eu chego a 23 ah maravilhoso 10 10 o Rex tu ignora Landa eu vou usar a inspiração aqui, tá? eu vou tipo dedilhando a guitarra enquanto eu tô dando uma olhada ali beleza porque eu quero que isso chegue a 35 aqui beleza Ayla aproveitando a inspiração da Kiki que agora peguei todo mundo eu quero investigar embaixo do palco em volta e atrás e o que eu tô procurando é principalmente traços de cristal de cristal rosado mas eu também quero ver se por acaso encontro algo relacionado ao antigo antigo estabelecimento que estava aqui o Bosticário o Vecir não sei se o Bosticário você quer tá falando de lojinha ou de farmácia é tipo assim era uma franquia de perfume era uma coisa mais comum não chegava a ser um negócio alquímico pode fazer um misticismo pode fazer uma investigação ô Rector você não quer deixar as monoplas comigo pra você não ser um problema pra geral porque a sua monopla só vai te dar um pequeno bônus e principalmente reduzir o RD ela não vai te dar um bônus de dano de dado a mais o dado é da sua mão não, não o meu ignorar é PM de redor que tinha uma habilidade de gladiador ah achei que era do achei que era um metal quanto que dá a estudação? 3 3 eu vou gastar 2 PMs do engenhosidade pra somar minha inteligência que é mais 4 então passou de 30 beleza seguinte vocês duas então inspecionaram o balco aí tu vai pro baixo por trás consegue te meter nos cantinhos tu tem certeza de que não tem traços de cristal rosado aqui isso é uma coisa que vocês já aprenderam muito a detectar é exatamente e tu especificamente já usou coisa alquímica e tal tu tem certeza que isso não tá aqui tu começa a procurar rastros do algum produto alguma coisa que possa ter sobrado tu tem muita impressão de que o que quer que tenha existido aqui realmente não tem mais nenhum traço foi demolido não parece ter resíduos o que tu nota é tipo um palco muito bem construído não tem é notavelmente mundano tu entende não tem realmente nada místico nada mágico aqui é muito pra uma coisa só tipo desde que vocês entraram aqui as pessoas só parecem falar de uma coisa que é música e tudo parece ser feito pra isso essas brigas surgiram aqui parece ser realmente um 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 estranho no ninho assim sabe é uma anomalia e tu que tu tava desculpa tu o que que tu tava procurando exatamente no palco eu não tava olhando o palco eu tava olhando as pessoas é eu tava olhando as pessoas e a atitude delas seguinte e deu 37 é o todo tu já viu essa atitude já viu essa atitude direcionada a ti nos momentos nos momentos em que tu te saiu melhor nas tuas apresentações tu vê que as pessoas estão mais próximas aqui elas estão com os olhos fixados no palco como se tivesse tivesse um manzol puxando e tão esperando assim sabe algumas estão com o peito assim encostado no palco outros estão tentando tu vê lá pra chegar mais perto tu vê quem tá aqui perto tá muito focado estão esperando assim tu vê um um cochicho será será que eles vão tocar Glória é minha namorada? cara no final das contas é só um fenômeno novo em arte a galera tá muito fissurada por música tá ficando contagiada pelo fim dos tempos e vai sair sucucando não não tem nada de mais a galera tá só hypada pela primeira vez com o show e o cara não diz que o diz que o Tarso Algueruf não gosta dessa música porque é fala da namorada que o outro roubou dele quando eu falei mais cedo quando o Ignis falou mais cedo que isso era um ambiente de apoteose apoteose é exatamente isso é a sendeira divindade assim isso aqui pra criar um deus menor é isso aqui ó é na verdade cada vez mais vocês estão se se convencendo disso e quando vocês veem os lampiões em outros lugares do da taverna abaixo você vê que tem uns goblenzinhos fazendo isso fazendo trabalho são os goblenzinhos do antepalco assim só um pouquinho eu vou ficar lá longe tá e vou ficar escondida no bar beleza tu voa ali o clique olha pra ti se quiser alguma coisa pode pode me dizer e em contrapartida os lampiões do palco aumentam e ficam iluminando realmente o centro e daí daqui a pouco vem quatro caras vestidos exatamente como a fanart que apareceu que apareceu vestido com aquelas roupas de tarso que é um né uma tipo uma casaca uma túnica uma boininha máscara de caveira os quatro vêm se colocam numa posição que parece milimétrica assim e um deles vai mais pra frente e fala boa noite Valcara nós somos os tarso esse aqui é eu quero ser um dois três quatro e começa tipo assim a música começa muito rápida muito rápida e você vê que as pessoas começam a voar dançar e é tipo a coisa mais inocente do mundo o essa altura encheu a taverna a maior parte das pessoas foi pra perto do palco e realmente eles se empurram alguns se batem mas vocês veem que um cai pra trás e o outro pega antes que ele antes que caia tipo ah tá bem tá bem e porque isso isso é o que acontece nas boas rodas punk tá é verdade sim se não fazem isso com você na roda punk vocês estão na roda punk errados eu vou ficar observando essa banda faz muito sucesso né diretamente assim todo mundo aqui tá curtindo pra caramba tá tentando as músicas tá lotado e tem e eles conseguem reunir todo tipo de gente por exemplo aqui tem tipo um cultista eu tenho certeza que a gente já botou esse cara é porrada dele cara veio tipo ah hoje é dia de culto vai ter sacrifício ah não não importa hoje eu vou pro negócio de música foda-se esse negócio de culto aí assim vocês veem que tipo o sabe extras que foram contratados pela série antes ninguém vai se dar conta isso aí põe esses caras aí tipo a música acaba muito rápido assim e dá segundos de de silêncio e eles ficam romance em ranks farcete um dois três quatro e começa já de novo é tipo uma porrada em cima da outra uma porrada em cima da outra e o seguinte Kiki faz um teste de atuação eles são cover caraca plot twist era Renato e seus lookups ataca novamente rolou um 30 tu nota que começa a ficar mais rápido o que não é exatamente um problema só que é assim que tem meio que um descompasso daqui a pouco o cara do alaúde começa a tocar mais rápido eu noto que eles estão a batida tá mudando e sim e o batera tem que correr pra entendi e as vezes é o contrário e parece que eles estão só que é quase como se daqui a pouco eles não conseguem mais tocar todas as notas de tão rápido que tá indo e daqui a pouco eles estão tipo suando assim e começa outra música e todos vocês exceto o Ignis Cry fazem um teste de vontade o Hexton não bebeu eu sei eu tô tem bônus né todo menos o Ignis mas eu tô lá longe por acaso isso aí é algum tipo de encantamento 15 não é encantamento não é encantamento tá porque se fosse encantamento eu tinha mais 5 de bônus só do convencido a gente perto de mim tem a aura da chatice do velho que não gosta de música é é é pra rolar o que Leonel vontade vontade 20 foi um 20 carai todo mundo vai brigar que rolou um 15 Aila rolou um 18 o Hexton rolou um 20 Arius eu vou vou usar a lógica gnômica porque eu estou muito analítico deixa eu apagar minha mana não estou escutando com o coração tá errado Arius rolou um 28 acontece algo surpreendente Arius passei no teste Arius e Hextor vocês que estão acostumados com a luta mesmo com serem soldados no caso do Arius ou gladiadores no caso do Hextor vocês sentem aquela quase aquele uma euforia frenesia quase aquela euforia pré-batalha mas tá tudo bem só que Kiki e Aila incrível né cara vocês nunca sentiram isso na vida vontade de brigar a gente realmente nunca não é brincadeira vocês olham Kiki tu tá ali tá na área VIP né você tinha falado ou tu foi pra perto do palco infelizmente sim tava na área VIP vou bater em nobre tu não tem nobre não tem nobre tu olha em volta e tu assim tu precisa bater em alguém a tua mão fecha automaticamente e tu precisa bater em alguém e tu Aila tu tá ali atrás do balcão tu olha pra Draçala tu olha pro Clique que estão ali tu tem muita 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 vontade irresistível de agredir machucar algum deles e tu Ignis tu não sentiu absolutamente nada absolutamente nada tu tá olhando e de repente alguém do teu lado dá um soco em outra pessoa desgraçado dá uma cotovelada e vocês veem que começa uma briga generalizada vou bater no Aries do nada provocação pra ter o lanche vou bater no Aries também e a gente começa aqui que tudo bem o Rex tornou como a gente está lá preparado esperando quem tem um astampadão a gente tem vocês estão num perigo complexo a coisa a 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 gatilho nenhum simplesmente vocês sentem aqui então perigo complexo é o seguinte começou uma briga e a cada rodada vocês tem que fazer um teste de vontade a a a vocês falharam então essa primeira rodada vocês não conseguem fazer nada a não ser mais próximos não importa o quanto isso seja contrário a natureza de vocês não importa o quanto isso não faça sentido vocês simplesmente começam a bater é muito 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 mais forte que vocês eu tô falando sério eu vou batendo olhos não tem problema porque todos sem exceção porque estão na taverna tomam um daninho porque começa a briga e a primeira coisa do perigo complexo é os efeitos do perigo complexo meu deus então mas não se preocupem não é muita coisa é porque eu prefiro botar inconhecido sei lá todo mundo toma 7 de dano nada a quem né a minha nada literalmente igne se tu sente um uma coisa batendo em ti Arius quando tu vê aqui que te dá um soco que Ayla tu vai tu tá tentando agredir algum deles tu vê que a Draça te dá um tapão a vontade agredindo alguém com o meu menos 3 de força exatamente e Hextor tu vê que tu tá num chute nas costas assim a covardia a pessoa tem que demorar um pouquinho pra perceber o que não a vontade desculpa pode falar nos perigos complexos só pode fazer isso tipo assim provocação batulante tudo é inútil não pode tentar provavelmente eu vou pedir um teste pra fazer mas pode tu pode tentar outras coisas só que tem as ações padrão tá bom as ações eu botei aqui deve estar aparecendo pra vocês as ações padrão do espírito complexo eu estou presumindo que vocês querem apartar a briga esse aqui é sensacional tá aparecendo pra todo mundo porque não é possível esse aqui é brilhante é brilhante deixa disso o melhor jeito de acabar com a briga é uma boa ideia pois é deixa disso é um teste de diplomacia ou enganação pra acalmar canção de Ninar é aqui no palco e tentar tocar uma coisa mais tranquilizante escolha o ganho do seu tamanho toma porrada pelo teu colega boa ideia tu tu entra na briga pra 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 desacordar os outros na amizade na amizade dois os dois tem que escolher essa coisa essa ação e eles vão eles brigam entre si e daí não batem nos outros me segura deixa que eu deixo é o cara que não bate ninguém mas fica assim deixa que eu deixo me segura me segura tá aqui ó me segura tu impede que o teu amigo ataque roda de arruaceiros roda de arruaceiros vocês transformam essa coisa essa briga numa dança e cidadão de bem tu te esconde e bate nos outros pelas costas só uma coisa que eu dizei a filosofia desses períodos complexos que o canal sabe mas explicando até aproveitando e explicando pro público sempre que tem essas listas de ações é mais um sentido de ser sugestões do que dá pra fazer e também sugestões de regras para resolver outras ideias porque tu usa esses parâmetros pra resolver coisas parecidas não que seja um limite tipo só pode fazer o que tá listado aqui é um ponto de partida então assim o roda de barco dos arruaceiros o cara soma eu não entendi direito porque assim tem um deixa disso que é da paz tem uma boa ideia que é o da pancadaria os dois se anulam se cancelam mas o roda de barco conta pros dois é isso? o roda de barco conta pra um dos dois pra um dos dois a moral é tipo é por não posso falar roda punk em arto então botei roda de barco dos arruaceiros se você fizer o roda de barco dos arruaceiros junto com uma boa ideia aí dão dois pontos exatamente e se eu fizer boa ideia mas gastando muita mana pra dar vários ataques extras daí não é vai matar alguém vai matar alguém não não eu posso bater sem matar daí é a limitação do perigo complexo que nem todas as coisas habilidades as habilidades mais otimizadas de vocês vão funcionar entendi mas de repente tu pode ter uma ideia pra melhorar realmente essa boa ideia que é uma briga assim o que tá causando isso é a música não vi nada aqui e se eu parar a música tu pode tentar mas pessoas esse perigo complexo nós vamos resolver na sessão que vem vamos começar já com uma briga de taverna generalizada com a Kiki e a Ayla tendo batido isso parece excelente eu acho que eu não achei que terminar esse jogo com a tentativa de apanhar do Ayla eu vou jogar luta vai eu não tenho luta onde é que aperta como é que bate aqui que te deu te deu um soco Ares e é assim realmente agressividade ela pega também nas minhas palavras ou eu só tenho vontade de bater nos outros esse é o maior dano esse é um dano muito letal não pode tu tá completamente irada aí eu começo a xingar o Ares eu começo a xingar ele por tudo que aconteceu na batalha do forte eu digo que eu não esqueci chamo ele de desgraçado e falo tipo coisas baixíssimas todos aqueles momentos não beleza a gente tá bem te perdoei era mentira era tudo mentira era tudo mentira assim tudo vem à tona o álcool entra a verdade é exatamente só que vem à tona a raiva uma raiva generalizada de tudo e de todos e vocês veem que a própria banda daqui a pouco estão tacando um caneco na banda e a banda taca de volta tipo virou baixaria meu Deus o clique tá eu não acredito porque de novo não mesmo com com a guarda com aventureiros aqui e quando vocês veem adraçá-la tipo deu um safanão na área tipo deu um soco num cara num freguês genérico e realmente as pessoas mais inusitadas estão brigando o genérico tava brigando ou não? tava brigando só quem não está brigando é o clique e o Ignis são os não vivos quer dizer o Arius e o Rexor também não mas vocês sentiram o clique e o Ignis parece que assim eu perguntei se ela bateu nele porque ele tava fazendo arruaça ou se ela bateu nele porque ela também tá enlouquecida ela tá enlouquecida assim como você fica louco mas é isso pessoas despedidas jabás recadinhos é isso galera obrigado por acompanhar a gente aí mais um dia de fim dos tempos obrigado aí por estarem colando com a gente sempre e também dá tempo ainda de você correr caso você não tenha apoiado aí o financiamento coletivo da coleção Arton com um bilhão de adons lá pra você ficar de olho então corre lá pra bater essa última meta e não tem mais muito jabá pra fazer porque o CBLOL só volta dia 10 de junho o MSI acabou segunda e terça se você quiser tem lá o MD3 que a gente fala de esporte eletrônico nos estúdios fono no Pogames pra você dar uma conferida feliz dia da toalha por isso que eu joguei com minha toalhinha aqui no ombro a sessão inteira e é isso a gente se vê por aí semana que vem em mais um dia de um dos tempos pessoal pessoal como o o chefe não o ignis falou nós batemos a penúltima meta teremos mais ilustrações que quer dizer que a gente vai ter que rediagramar mais partes do livro e uma coisa importante amanhã talvez quando eu digo talvez é porque realmente não está definido depende de que horas a gente conseguir dormir hoje depois de trabalhar na Atlas mas talvez talvez a gente faça uma live sobre o financiamento coletivo pra falar do enfim pra comemorar com vocês que botemos mais uma meta pra torcer pra chegar na última e pra tirar dúvidas então venham participem pra jogar com o Marshall quer dizer participem se tiver sigam as redes da Jambô pra saber se vai ter ou não ah gente é o que foi falado aqui entrem apoiem comprem vistam vale a pena vocês conhecem o Tormenta 20 sabe o que a gente é capaz de fazer sabe o que esse jogo é capaz de fazer e a oportunidade está aí pra vocês fazerem parte disso sigam as nossas redes sociais todos nós aqui e lembre se você quiser ficar forte como a Hilariana Porcura tomando seu Whale faça as compras com o meu cupom no site da Grow que é o Rex tudo junto pra vocês ficarem grandes, fortes, másculos ou saladas, másculas ou belas, mortes meu Deus não sei como falar com o grupo feminino mas é isso seria essa a maior franqueza chama forte chama forte pode falar forte forte isso ó pessoas estão perguntando que horas que horas saem prévia que horas saem live se saem segredos que horas de várias coisas nós não sabemos sinceramente amanhã amanhã olha o cabelo do Guilherme de quem está há várias noites o cara está virando o apresentador de Aliens do passado RPG o cabelo de Aliens é RPG então a gente está trabalhando um montão e vai ser na hora que a gente conseguir fazer tá e o pessoal está falando também que tem um vão grande até a última meta sim tem porque a última meta vai ser uma coisa fantástica que vai dar muito trabalho e vamos ter que pagar pessoas para fazer então vai ser algo um pouco complicado de fazer e nós contamos com a ajuda de vocês para conseguir alcançar essa conquista que você dá de todos gente uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para divulgar o financiamento coletivo e para divulgar RPG do geral é postar sobre isso nas redes sociais é muito importante a gente falar de RPG de um jeito positivo então sempre que vocês estiverem com as mesas de vocês de Fim dos Tempos de Tormenta de tudo sempre vai no Twitter posta na hashtag coisas legais sabe tipo coisas da comunidade fotos do grupo de vocês juntos coloca lá coisas legais a gente vai dar RT nas coisas mais bacanas que tiverem principalmente fotos de grupo que é um negócio que inspira muito a galera a se juntar acho que é uma das coisas mais animadoras e que mais vai trazer a gente para para o RPG portanto para o financiamento coletivo para a gente bater uma meta tão difícil assim é preciso todo mundo se juntar e provar para a galera que é RPG divertido no final das contas essa é a coisa mais importante de todas e é isso então conto com vocês no Twitter fazendo acontecer se tiver alguém do grupo que faltou tirem a foto mesmo assim sem essa pessoa que vai ser vingança ainda além de tudo e lembrando que essa campanha mais curta ela já está se encaminhando para a renda final só tem mais 13 dias então fiquem ligados bom pessoas pessoal já disse quase tudo obrigado por verem o jogo semana que vem tem mais vai ter porrada sem perder a amizade ou talvez a gente perca a amizade talvez perca outras coisas também e só lembrando então amanhã tem prévia do Atos Ameaças avisem o pessoal para ficarem ligados quem apoiou a campanha vai receber quem não apoiou vai ficar com inveja e vai querer apoiar porque está foda mesmo a gente está realmente orgulhoso porque nos esforçamos muito e achamos que ficou um material nos trinques e pessoas eu sou o Leonel Caldella me sigam em todas as redes arroba Leonel Caldella ó como eu sempre estou dizendo apoiem está muito bom vai valer muito a pena conhecer o material junto com todo mundo vai ser uma festa como eu já disse várias vezes também não está podendo de verdade a minha recomendação faz a vaquinha do digital com o grupo mas se puder compra o físico compra a versão luxo compra a versão épica porque está muito foda amanhã eu realmente estou contando as horas não sei quantas são então é difícil contar mas eu espero que não dobre a meta quando a gente chegar eu estou contando para realmente vocês verem porque está muito 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 legal e é um material que eu quero muito que vocês que vocês tenham em mãos a gente tem até vou dar uns spoilers aqui além do que a gente já deu spoiler que tem o tempo e calendário a gente tem coisa de heráldica que é um negócio que nerd medieval curte muito a gente tem umas explicações sobre o reinado que nunca teve e a gente sabe se reuniu falou sobre isso verificou com todo o material para as coisas darem para as coisas fazerem sentido interno quem leu a trilogia vai reconhecer tudo que está na trilogia sobre política do reinado e tem bastante coisa está lá e está tudo explicado num conceito único então assim isso é só o começo é literalmente o começo do começo do Atlas de Arton sem falar no Ameaças é um material muito bom que a gente está se esforçando demais e que realmente eu quero muito dividir com vocês chamem os amigos e mostrem também como eu sempre falo para o pessoal que curte o universo de fantasia que curte Game of Thrones curte o Star Wars enfim porque a gente está agora com o universo de fantasia brasileiro num nível que não deixa a dever para ninguém então vem com a gente que está foda e é isso pessoas mas como sempre essa boa vontade é só lá fora não é nem na amizade é na maldade porque RPG é mestre contra os jogadores abraço meu caminho é aventura o perigo e a tensão nem o medo me segura vou seguir minha direção sonho com o desconhecido com bravura e liberdade explorar essas masmorras destruir toda a maldade hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou fraquejar mais hoje eu já sei que esse é o meu momento nas colinas centrais tem fada mentirosa tem um guerreiro só tudo e uma merusa toca no tamborim tem um ladrão de rabos com demônios empalhados e além de tudo isso tem um minotauro nobre uma ave de metal e um mestre querendo ser ruim aprendendo cada história explorando todo o campo os cães da escolha e nós vem aí defender o que é certo proteger a realidade combater monstruos e insetos da maldita tempestade hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou fraquejar mais hoje eu já sei que esse é o meu momento nas colinas centrais hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou fraquejar mais hoje eu já sei que esse é o meu momento nas colinas centrais é isso que tem pra me oferecer? é isso que tem pra me oferecer?